Tem uma voz por aí. Mas é o seguinte, umas informações aqui. Eu tive uma breve reunião com o pessoal do Datafolha, da área, e o Júlio, nosso pessoal, e eu queria dar duas informações. Primeiro, como esses dados da pesquisa já estão no ar, para evitar uma informação meio que pela metade, então nós vamos divulgar, o Júlio vai preparar uma matéria e submeter ao pessoal da Datafolha e fazer uma matéria conjunta para colocar no ar, provavelmente, segunda, terça-feira. Terça-feira, provavelmente, coloca no ar as informações e tudo, mas alertando que ainda há uma complementação e tudo a fazer. Mas aí, pelo menos, a informação sai de modo orientado. E já tem uma definição preliminar da pesquisa qualitativa. Ela deverá ser feita em seis ou oito estados. Então, naturalmente, nesses estados, essas pesquisas, como foi descrito aqui, elas são feitas em uma espécie de aquário, quer dizer, que tem um vidro espelhado assim, então você pode assistir de fora o que está acontecendo e observar como é que se faz, o tipo de discussão, para pegar as miudezas. Então, assim que definir, já tem algumas cidades praticamente definidas, aí nós vamos precisar da ajuda de alguns colegas para acompanhar, se for no seu estado, no estado vizinho, para acompanhar. Eu já tenho preliminarmente Porto Alegre, Belém, Goiânia, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Não, talvez mais duas ainda, mas, basicamente, são essas seis. Deve ter Porto Alegre, o Sul tem Porto Alegre. Enfim. Então, assim que fechar, eu solicito ao colega, e se algum do estado vizinho quiser ir lá para participar e auxiliar na apreciação, na avaliação, vai ser muito bom. Está certo? Vai ser muito bom. Próximo ponto de pauta, o item 6.9, é o projeto de liberação plenária, que aprova homenagem em memória ao colega Zezel Ribeiro, por ocasião do Seminário de Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo, a ser realizado em Maceió, Alagoas, em 3 de agosto de 2015. Eu peço que coloque na tela e passe a palavra aqui para o nosso colega Wellington. Por favor, Wellington. Boa tarde. A Comissão de Política Profissional deliberou em fazer essa homenagem ao arquiteto José Eduardo Vieira Ribeiro, devido a ser um tema que nós vamos abordar no seminário, que é Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo. E o Zezel Ribeiro foi um defensor na questão da Assistência Técnica, onde fez a sua defesa na valorização da arquitetura e urbanismo, e autor da Lei de Assistência Técnica para a Moradia de Interesse Social. Sendo assim, a comissão decidiu em fazer essa homenagem. E eu vou para a deliberação aqui plenária para referendar aí na homenagem junto no seminário. Deliberação Plenária DPO BR nº 044-9-2015. Aprova a homenagem em memória ao arquiteto e urbanista Zezel Ribeiro, o plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CalBR, no exercício das competências e prerrogativas do que trata a sessão 1º do artigo 9º do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília DF, no dia 24 de julho de 2015, após análise do assunto empígrafe, e, considerando o Seminário de Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo, que será realizado pela Comissão de Política Profissional CPP-CAU-BR, no dia 3 de agosto de 2015, considerando a deliberação nº 001-2015-CPP, que aprova a realização do Seminário de Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo, e, considerando que o inciso 1º do artigo 52 do Regimento Geral do CalBR reza que compete, especificamente, a Comissão de Política Profissional deliberar e implementar ações visando o desenvolvimento profissional, deliberou aprovar a homenagem em memória ao arquiteto e urbanista Zezé Ribeiro, por ocasião do Seminário de Assistência Técnica de Arquitetura e Urbanismo, a ser realizado na cidade de Maceió, Lagoas, em 3 de agosto de 2015. Pronto. Então, em discussão, alguma observação, alguma observação, algum comentário sobre a proposta? Não? Colega Hugo? Alguém da família para receber? Foi convidado. Vai uma pessoa da família, não sei se é esposa, mas... Após essa decisão aqui, será convidada a esposa dele, a viúva do Zezé, era o que a comissão tinha previsto. É isso? É isso. Alguma... Não? Podemos entrar em votação, então, por favor, pode pôr na tela, Paulina. Então, os que estiverem... Vamos lá. Os que estiverem de acordo com a proposta, digitam um, os que estiverem de acordo, dois, os que preferirem se abster, três. Então, em regime de votação, peço que os colegas se manifestam. Santa Catarina, Rondônia. Não está? Então, concluída a votação, o resultado aprovado por unanimidade, com 23 votos. Então, será feita a homenagem e um aplauso para o colega Zezé Ribeiro. Queria cumprimentar a comissão pela iniciativa e fazer uma sugestão adicional. Além de homenagear o colega Zezé, poderíamos convidar o colega Clóvis Yugen Fritz da Silva, que foi o autor da proposta original para a lei de assistência técnica. Naquela ocasião, ele estava como deputado do Rio Grande do Sul, o filho dele sofreu um acidente no Rio Grande do Sul, e ele teve que encerrar o mandato dele para voltar para o Estado para cuidar do filho, colega nosso, inclusive. Um dos filhos, os dois filhos são colegas nossos, um dele foi o que sofreu esse acidente, uma prancha de surf, bateu na cabeça, ficou desmaiado muito tempo, sem oxigenação no cérebro e tudo. Então, ele teve que se afastar do Congresso Nacional. E deixou os projetos de lei que estavam a cargo dele, eu participei, inclusive, dessa reunião na época, ele passou todos os projetos de lei que estavam ao seu encargo ao colega Zezé Ribeiro. E o Zezé, então, foi quem desenvolveu, negociou, até chegar à aprovação da Lei 11.888. Mas, por respeito histórico, e como o colega Clóvis está aí, muito ativo, e sempre defendendo com muita firmeza a necessidade da assistência técnica, a viabilização da assistência técnica, eu sugiro, então, que o convidemos também a participar, são dois dias, vai ser só um dia, para participar e colaborar com a discussão que vamos realizar lá em Maceió. Eu acho que não tem nenhum problema, não. Se for a Passa Humana e, no caso aqui, ele iniciou todo esse processo, eu acho que seria bem-vindo. Inclusive, na década de 1970, ele era dirigente do sindicato, presidente do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, fundador e foi fundador da federação também, e um dos primeiros presidentes da federação. Ele, no Rio Grande do Sul, naquela ocasião, junto com o IAB do Rio Grande do Sul e o CREA do Rio Grande do Sul, eles realizaram o que eles chamavam de assistência técnica à moradia econômica, a TME. Tem até um livro publicado pelo IAB que conta essa experiência, e muito exitosa, antes mesmo de existir a lei. Então, quem sabe até podemos pensar e ver a pertinência da reedição desse livreto, dessa experiência. Então, se todos concordarem, a presidência... Presidente, eu acho muito bem lembrado isso. O Clóvis foi um batalhador incansável nesse assunto. Então, não poderia passar sem convidá-lo e homenageá-lo também. Certo. Obrigado, Renato. Então, com a concordância de todos, a presidência vai chamar, vai convidar o colega Clóvis e o Genfritz está conosco, estão lá em Maceió. Está bem? Então, ótimo. Ele vai ficar muito feliz também em poder organizar o Zezel, ou homenagear o Zezel. Concluído esse ponto, temos, então, o último ponto da ordem do dia, o ponto de discussão. Informe da presidência dos conselheiros do CalBrasil sobre a campanha de divulgação da resolução CalBR, número 51, de 2013, nas unidades da federação. Discussão e encaminhamento. Antes de abrir a palavra aos colegas do plenário, me permitam fazer um ligeiro histórico sobre esse assunto. A resolução 51 foi editada no ano de 2013, em cumprimento ao artigo 3º da Lei nº 12.378. Sabem, meus colegas, que nós não inovamos em relação ao estado da arte que vigorava naquela ocasião, inclusive com as resoluções do nosso conselho anterior. O artigo 2º da nossa lei, ele é absolutamente simétrico, similar ao anexo da resolução 10.10, que naquele ano, 2013, ainda estava vigorando. Então, tanto a resolução 21 quanto a resolução 51 foram elaboradas, vamos dizer, rigorosamente dentro do espírito do que estava acordado até então. Posteriormente à edição da resolução 51, o plenário do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia resolveu suspender os efeitos da resolução 10.10 em seus anexos, naturalmente. Bem, nosso trabalho, desde a época do movimento pela criação do nosso conselho e nesses anos, nunca foi de confrontar, nossa intenção, nunca foi de confrontar o antigo conselho, até porque, na vida real, esses conflitos não existem. Nós trabalhamos normalmente, que é necessário, vamos dizer, todos são atores fundamentais na construção das cidades, na construção dos edifícios e tudo, então não há esse conflito na vida real. O que se percebe é uma ação política, tentam politizar uma questão que é muito mais técnica e do que real. Bem, quando nós editamos a resolução 21, ainda com a resolução 10.10 em vigor, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia entrou na justiça contra a resolução 21, que é um assunto que ainda está ocorrendo na justiça. Quando editamos a 51, também várias instâncias do sistema Confeia CREAS também entraram na justiça, contra a 51, e associações, e sindicatos, e tudo, mas temos superado todas essas liminares, conseguimos derrubar todas, e a resolução 51 está vigorando, porque cumpre o artigo 3º da Lei nº 12.178, disciplinando o que ela determina, e com base nas diretrizes curriculares, como ali está estabelecido. Apesar disso tudo, no ano passado, já no final do ano passado, iniciou-se um processo de divulgação de informações, a partir de alguns CREAS, que desinformam, uma campanha de informação mesmo, de contra-informação, vamos dizer, que desinforma a sociedade. Começou no Rio Grande do Sul, o CREAS do Rio Grande do Sul, a distribuir releases e anúncios em jornais, em rádios e correspondências às prefeituras, sob o lema arquitetura e atribuição de engenheiro. Percebemos, já sabia, no Rio Grande do Sul sempre houve uma atitude muito belicosa, tanto do anterior presidente, quanto do atual, que na época era conselheiro federal do Conselho de Engenharia e Agronomia. Mas percebemos que essa mesma campanha começou a subir e se abrir, assim, em outras similares, como aconteceu recentemente no Espírito Santo, onde se dizia que para se ter segurança tinha que se contratar projetos com engenheiros, os projetos devem ser contratados com engenheiros. O Sindicato do Espírito Santo entrou na justiça, conseguiu retirar essas propagandas do ar, que estavam sendo veiculadas no rádio, nos jornais e sites, conseguiu retirar e tudo. Enfim, um movimento orquestrado. Então, o coordenador do Colegiado de Presidentes dos Caos Estaduais nos procurou, dizendo que não estavam sabendo como agir, que era necessário ter uma orientação para os caos estaduais se manifestarem, vamos dizer, sem grandes diferenças, sem desníveis. Então, a partir dessa solicitação, nós fizemos uma reunião com os consultores jurídicos dos caos estaduais, dos sete caos estaduais mais atingidos por esse tipo de campanha, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essas sete assessorias jurídicas se reuniram aqui com a nossa assessoria jurídica, com a presença do colega, coordenador do Colegiado de Presidentes dos Caos F, e, após alguns dias de trabalho, propuseram aquele documento que, na última plenária ampliada, nós lemos, aqui, composto por três partes, a primeira, um ofício, um modelo de ofício a ser utilizado pelos caos estaduais, cada um podendo adaptar, adequar ao tipo de situação que há no seu estado. O segundo documento, um documento técnico, fechado, que trata esse não editável, que trata da formação, das diretrizes curriculares, essa coisa toda, a explicação de como é, o que define a atribuição de arquitetos, de engenheiros, de médicos, de advogados, etc. E um terceiro documento, novamente, editável, com as matrizes curriculares da engenharia e da arquitetura, não é isso, Goliardo, aqui da Universidade de Brasília, matrizes curriculares da arquitetura e da engenharia civil, aqui na Universidade de Brasília, e aberto para que em cada estado pudesse se pegar, o caos estadual pudesse pegar uma determinada faculdade, ou duas, e colocar também para demonstrar o que estava dito. Ou seja, buscar informar corretamente, não com base em subterfúgio, sempre fizemos, pode ser, tem que ser, por que vai parar de fazer, enfim, colocar claramente e encaminhar as prefeituras e aos órgãos de aprovação e contratação de projetos. Lá em 2013, quando nós editamos a 51, nós fizemos a mesma coisa, inclusive, mandamos para os caos estaduais um modelo de ofício para que eles editassem a sua conveniência, mas já para ajudar a divulgar a 51. Então, isso nós temos feito, alguns caos estaduais têm se movimentado mais, outros menos, nessa direção. E, conversando na semana passada com o colega Heitor, de Alagoas, que é um dos estados onde nós temos assistido a uma movimentação muito responsável do caos estadual, a presidente, o vice-presidente, o colega conselheiro federal, Heitor, indo às prefeituras estaduais, às prefeituras municipais, para informar, levar em mão o documento, informar, esclarecer, e, tendo obtido já alguns êxitos lá, o colega Heitor vai ser o primeiro, como solicitante desse ponto de pauta, vai ser o primeiro a se manifestar e poderá descrever com mais detalhe e informação. E a nossa preocupação é que, se apenas um, dois, três, quatro, cinco estados se movimentarem nessa direção, não vamos conseguir vencer essa campanha de informação baseada em argumentos inconsistentes que vêm sendo feitos pelo outro conselho. Não se trata, quer dizer, nós estamos cuidando ali do que é da nossa responsabilidade, não se trata de denegrir nem reduzir a importância de outras profissões, muito pelo contrário, todas são fundamentais, sem elas não fazemos o nosso trabalho. Se trata apenas de esclarecer o que é da nossa competência privativa. Então, seria muito bom, e aí é necessário realmente a atitude desses conselheiros, desse plenário, nós todos, atuarmos junto aos nossos conselhos estaduais para incentivarmos e auxiliá-los a tirar dúvidas e ajudar nos esclarecimentos. A experiência de Alagoas pode, vamos dizer, exemplificar, a própria atividade exemplifica melhor do que qualquer sugestão, plano ou recomendação. São Paulo também tem tido uma movimentação bastante intensa e tem informação de mais um ou outro estado, mas seria bom ouvirmos dos próprios colegas o que tem a nos dizer, quer dizer, das dificuldades, facilidades ou necessidades de cada unidade da federação, para que a gente possa buscar uma movimentação mais consistente e integrada. e, caso haja algum equívoco ainda, alguma coisa que possa ser melhorada e aperfeiçoada, naturalmente, sendo aqui posta e combinada, poderemos nos movimentar e realizar. Heitor, pode, por favor, informar o plenário, iniciar essa discussão? Bom, então, presidente, nós conversamos com o presidente sobre essa questão porque nós, no Estado, estávamos nos sentindo, estamos nos sentindo sozinhos nesse processo, e estamos no olho de um furacão, estamos sozinhos no olho de um furacão. Nós iniciamos esse processo de comunicação da 51 pelos motivos óbvios, pela defesa da nossa lei, da nossa legislação, pelos princípios da lei, pelos princípios de defesa das prerrogativas dos arquitetos urbanistas que estão previstas em lei, e pela defesa da nossa resolução 51, que estabelece que nós discutimos, que nós formulamos e que aprovamos e que estabelece as atribuições privativas dos arquitetos urbanistas. Pensávamos nós, em Alagoas, que isso fosse uma ação que fosse ser feita a nível nacional. E, para surpresa, nós, praticamente nenhum outro conselho se movimentou nesse sentido. Como o presidente falou, alguns outros conselhos também já entraram nesse processo de informação e de achar que esse tema é importante para o exercício da arquitetura e do urbanismo, mas o fato é que não surpreendeu o nosso isolamento. Por isso que eu soltei ter o presidente que colocasse isso em discussão, para que os colegas conselheiros exatamente se posicionassem com relação a isso. Rapidamente, eu vou fazer um histórico de como se desenvolveu esse processo lá no Estado, para que os colegas tenham uma visão mais clara do que aconteceu. Assim que nós, assim que houve aquela derrubada da liminar, o nosso embargo foi acatado, nós vencemos aquela ação lá no Instituto Federal, aqui no Instituto Federal, sobre a ABENC, nós começamos, então, já, através da fiscalização, a informar as prefeituras exatamente sobre a necessidade do cumprimento da Resolução 51. A partir da formulação daquele ofício, um ofício padrão, para evitar que houvesse discrepâncias muito grandes nos estaduais, de um fazer de uma forma, de outro fazer de outra, e dos documentos anexos, nós resolvemos ir pessoalmente às prefeituras, porque nós percebemos que, quando os órgãos públicos recebem qualquer solicitação que é polêmica, eles simplesmente engavetam. E aí nós começamos a ir, primeiro fomos na prefeitura de Maceió, e o quadro funcional da prefeitura, nessa área de aprovação do projeto, ele é composto por arquitetas, e elas acataram exatamente essa argumentação e automaticamente passaram a instruir o protocolo a não mais aceitar projetos de arquitetura assinados por engenheiros. Bom, isso provocou uma reação muito grande por parte dos engenheiros, não esperavam isso. E ficaram indignados por esse fato, não acreditaram no que estava acontecendo, eles formaram uma comitiva, foram na Secretaria de Aprovação do Projeto da Prefeitura de Maceió, fizeram reunião e tentaram, vamos dizer assim, ganhar, com uma pressão, ganhar a situação no Grito, mas o pessoal se manteve firme, recebeu toda a documentação deles, ouviu a argumentação, mas manteve exatamente o veto aos projetos de arquitetura feita por engenheiros, encaminharam a documentação deles à Procuradoria do Município, que até hoje continua estudando esse assunto. Mas, em paralelo, eles começaram a colocar notas no jornal, colocaram duas notas no jornal, numa coluna, no jornal de maior circulação do Estado, e aí nós fomos obrigados, então, a reagir ao processo, é o que nós temos feito até hoje, até agora. Então, no mesmo tom e no mesmo espaço que ele colocou as notas, nós colocamos outras notas, exatamente, fazendo o contraponto, para que, enfim, sem nenhuma intenção de acirrar o conflito, nem de criar nenhuma guerra entre as propções, embora a imprensa queira isso, claro, isso é que vem de jornal, mas aí tivemos que realmente fazer essa reação. Agora, além disso, a gente achou necessário também fazer algumas inserções para a população, para tentar ver se consegue esclarecer essa questão, o que é que é essa polêmica. Então, nós fizemos algumas entrevistas, a presidente e eu, conjuntamente, e ela em outras oportunidades, eu em outras oportunidades, exatamente tentando explicar para a sociedade exatamente qual era a questão, a questão específica do projeto da arquitetura. E aí, eu percebi o grande grau de desinformação da população com relação a isso. De certa forma, eu estive pensando sobre isso e eu acho que a sociedade, de certa forma, não tem culpa com relação a isso. As profissões, elas têm um alto grau de compartilhamento, chamado sombreamento, é compartilhamento de atividades mesmo, nós temos um alto grau. Mas, como ficou até provado na pesquisa, a sociedade tem impressão também que o engenheiro pode fazer projeto de arquitetura. Então, a gente começou a colocar e eu acredito que, enfim, isso já surtiu um primeiro efeito com relação ao esclarecimento, com relação à diferença entre arquitetura e engenharia, ou, pelo menos, com relação ao projeto de arquitetura e as atividades do engenheiro. Então, a coisa aconteceu dessa forma. No interior do Estado, a fiscalização distribuiu presencialmente alguns ofícios, anexados a todo o material técnico, e, enquanto eu estava aqui, na quarta-feira, a presidente esteve na segunda cidade mais importante do Estado, do que era a Piraca, e fez uma reunião bastante, diria assim, produtiva, inclusive envolveu já o procurador do município, todo o quadro funcional de duas secretarias, vários arquitetos, etc. Agora, nessa fechadura de Irapiraca, a posição foi de encaminhar a procuradoria para que a procuradoria, enfim, tomasse uma, desse uma orientação jurídica com relação à prefeitura. E, na semana passada também, o CREA Lagoas, ele montou um grupo de pressão, e foram diretamente ao prefeito. A pressão, no primeiro momento, não surtiu efeito na secretaria, então, ele foi diretamente ao prefeito. Se juntou com o Sindicato dos Engenheiros, com a ADEME, a ADEME local, com o Sinduscom, e foi noticiado também com a presença da vice-presidenta do Conferra. E aí o prefeito ouviu a argumentação dos engenheiros, e imediatamente ele, não sei se foi Twitter ou Facebook, ele já sinalizou que a prefeitura já iria aceitar esses projetos. Mas, ao mesmo tempo que o prefeito colocou essa publicação na rede social, a Secretaria de Aprovação do Projeto de Maceió divulgou uma nota dizendo que iria aceitar, mas iria encaminhar todos os projetos feitos por engenheiro, de arquitetos feitos por engenheiro, iriam ser aceitos, mas iriam ser encaminhados à procuradoria do município para que a procuradoria desse um parecer sobre a tramitação deles ou não. Ou seja, não é bem assim, como o prefeito disse. O prefeito disse, e esse foi comemorado, ele foi colocado nota no site do Carreira Lagoas, como se eles tivessem tido uma vitória, enfim, mas não foi bem assim. Aí, na tarde, o prefeito, acho que quando soube dessa divergência de opinião, ele já retirou completamente a notícia que tinha na sua rede social, e, consequentemente, o CREA também retirou. Então, aí, assim, como eles tiveram essa reunião com o prefeito, imediatamente o Carreira Lagoas se movimentou para, então, também fazer uma reunião com o prefeito, marcar uma reunião, essa reunião foi marcada para segunda-feira, às 15 horas, e nós estaremos presentes nessa segunda-feira, com a presença do nosso vice-presidente, esperamos, e com a presença do presidente nacional da FNA. Já que ele, nessa reunião que ele teve com o prefeito, ele levou algumas entidades da engenharia, eu achei que era interessante também a gente levar algumas entidades da arquitetura, além de alguns colegas arquitetos que têm um reconhecimento maior no Estado, a exemplo do colega Maria Luísio, que se colocou à disposição, e ele, eu acho que é temporal, de formação, lembra da época da mãe de prefeito, que é arquiteta, Suzana Palmeira, enfim, é mais uma pessoa que venha somar a mais nessa nossa caminhada em função de que se mantenha, que se prevaleça a nossa legislação e a nossa resolução. Então, a princípio é isso. Agora, em paralelo, a gente sabe que esse assunto, por ouvir falar, está sendo uma questão de honra para o Conferro. O presidente, o atual presidente do CREA Lagoas, é um colega do sistema produtivo, é um colega que tem construtora, e é um colega que, nessa eleição, ele acabou com a hegemoria de 30 anos, daqueles antigos, das antigas figuras do CREA Lagoas. Infelizmente, aconteceu nesse momento. Eu acho que seria um grande parceiro, mas ele está sendo pressionado por todos os lados, e aí, como também os colegas sabem, os CREAs menores não têm fundo de apoio e depende muito do Conferro. Então, essa pressão do Conferro, na minha avaliação, acho que está sendo muito maior do que a pressão dos próprios engenheiros do Estado. Só está fazendo com que ele tenha essa atitude tão exacerbada de reagir com relação... a isso. Bom, então, eu gostaria de ouvir os senhores sobre a questão. Agora, o que me deixou surpreso foi comentários de colegas presidentes, feitos pela minha presidente, que ela tem acesso a colegas presidentes, e o desespero dela, até certo ponto, porque, na verdade, quem está assinando a nota são elas e tal, a pressão sobre ela é muito grande, e ela notou, assim, um total falta de interesse por parte dos presidentes que ela consultou. muitos demonstraram, assim, ter consciência de que isso é um problema, que eles não querem problema. Não, isso aí é um vespeiro. Não, isso aí... Não, rapaz, isso aí é problema, isso é dor de cabeça, não quero problema, não quero dor de cabeça. Não, isso aí a gente vai resolver na conversa. Não, isso aí a gente vai conversar. Então, realmente, isso me surpreendeu muito. Bom, mas, enfim, isso aí a gente está aqui para ouvir os colegas. Obrigado, Heitor. Então, o que eu friso e insisto é que nós estamos cumprindo a nossa obrigação, a obrigação que a lei nos determina, de esclarecer e orientar e pugnar pela melhor qualidade da arquitetura e urbanismo. Não há nenhum outro interesse por trás. O sistema Confiacreia está desenvolvendo uma campanha agora, contrate um engenheiro, tudo, essa coisa toda. Enfim, o que é muito bom, será muito bom se contratarem engenheiros para fazer os projetos de engenharia. E o chato é isso ser feito de uma maneira assim. Quando houve a edição recente daquela DN106, onde o Confiacreia traz para si a responsabilidade de disciplinar o que é o projeto de arquitetura, e classificou como um sub-item do projeto básico, nós encaminhamos uma correspondência, que os colegas aqui tomaram conhecimento à época, primeiro, alertando que eles estavam descumprindo a legislação, que não competia, não compete ao sistema Confiacreia, definir questões relativas à arquitetura e urbanismo. E, segundo lugar, chamando a atenção deles, que eles estavam nos prejudicando na discussão que nós estamos travando no Congresso Nacional, sobre a Lei 8666, onde nós estávamos justamente tentando valorizar o projeto, inclusive junto com organizações de engenharia também, como deve ser, e que essa informação deseduca, não é didática, colocar o projeto arquitetônico como um sub-item do projeto básico, que é justamente o que nós estamos tentando derrubar lá, com o projeto básico. Enfim, talvez por isso, eles tenham mudado um pouco o foco agora, com essa campanha de contrato de um engenheiro e tudo, só que baseado nisso, quer dizer, arquitetura e atribuição de engenheiro. Bem, gostaria de ouvir os colegas, com relação aos seus estados, como é que está acontecendo. Colega Napoleão. Eu queria falar só do meu estado, porque o meu estado não deixa de ser tão diferente dos demais, nesse problema. Eu queria fazer, acho que, já que nós temos um certo tempo, essa é uma oportunidade, porque essa campanha, ela é, de certa maneira, uma atitude de maioridade do Conselho. É nesse momento que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo vai dizer para a sociedade, qual é a responsabilidade mesmo de uma profissão. E, logicamente, existe, de certa maneira, uma atitude corporativista por parte do Conselho de Engenharia, e, de certa maneira, dá para se perceber claramente, digamos assim, dentro das nossas direções estaduais, uma espécie de acomodação ou de não enfrentamento. Então, na medida em que, quer dizer, o que o Conselho Federal tem que fazer, o CAU-BR, ele tem feito, fez a resolução, estabeleceu um parâmetro. Agora, o enfrentamento dessa situação é o caso, digamos assim, quase que isolado de Alagoas. Eu tive a oportunidade de estar em Alagoas, recentemente, convidado pelo Conselho para falar, em um debate sobre questão da ética, foi ligado à ética, mas, aproveitando lá, eu vi a situação. Aliás, eu até queria frisar aqui que estive em Alagoas e fiquei hospedado num hotel, porque eu não sabia que tinha sido projetado pelo colega Heitor, um projeto de muito boa qualidade, de frente para o mar, e eu não sabia que o projeto era dele, mas depois eu soube por ele. Se eu soubesse, tinha até pedido um abatimento. Mas, de qualquer maneira, esse problema, quer dizer, digamos assim, até conversando com o Heitor, e a situação é dada da seguinte maneira. Coincidentemente, o Heitor encontra o presidente do CREA Alagoas num hotel agora, antes de ontem, e conversando assim, com ele, assim, de maneira muito calma, e se for ainda é seu amigo, cara. Quer dizer, então, a situação, assim, é que se estabelece, de certa forma, por conta de um vejo, digamos, dos conselhos, de assumir uma atitude corporativa. atitude corporativa é aquela que não é do interesse social, do interesse público, e sim do interesse, digamos, de algum privilégio ou acomodação de grupo. Então, isso não é o papel de um conselho. E eu creio que é preciso que a gente, de certa forma, pressione os nossos presidentes estaduais, e os nossos plenários estaduais, para assumir essa campanha, por quê? Porque ela realmente, quer dizer, na medida em que existe um êxito, este êxito já está colocado. O caso de Alagoas é um caso concreto. Quer dizer, as prefeituras, elas não querem contradizer a lei, porque se elas contradisserem a lei, elas respondem. O prefeito responde, a responsabilidade civil, administrativa do prefeito também, de aceitar um projeto que não seja de um profissional qualificado. Então, é muito fácil que essa campanha cresça. É só que se acredite. No Ceará, no Ceará, há uma contradição muito grande, porque na semana que eu estava aqui, na semana que eu estava aqui, houve uma reunião do presidente do CRE, com o presidente do CAL e alguns conselheiros. E, em paralelo a essa reunião, que não sei exatamente qual foi o propósito que foi estabelecido, tem mais uma reunião, digamos, de diplomacia, o fiscal do Conselho, ele multou quatro engenheiros civis para o exercício ilegal da profissão. Então, criou, assim, uma espécie de contradição. Mas, de fato, esse enfrentamento, é só você ver do próprio calcio Ceará, estou falando pelo calcio Ceará, mas os outros calcios, quais são os informes que vêm no informativo na internet. Qual é a campanha que está sendo feita realmente. É preciso que a gente cobre. É preciso que a gente cobre. Quer dizer, se há êxito em Alagoas, é porque a causa é essencialmente justa e legal. E não há nenhum argumento de ilegalidade da ação. Então, é preciso apenas que, que as pessoas assumam a responsabilidade nos demais estados, inclusive estados, assim, onde tem um potencial bem maior em termos de peso econômico e político, digamos, do Conselho. É de se espantar. É de se espantar. Então, nós estamos aqui quase tratando de uma exceção, que é a questão de Alagoas. Quer dizer, um pequeno estado, mas que já gerou três presidentes da República. então, não é tão pequeno assim. Vamos lá. Vamos fazer uma sugestão aqui. Como esse é um assunto que requer, como na fala do colega Napoleão se percebe, às vezes, uma extensão a mais, vamos acertar aqui nesse segmento, nessa discussão, cinco minutos, então, ao invés dos três. Está bem? Então, Poliana, quem é que está cuidando? Cinco minutos, então, está bem? Para que os colegas... Cássia, antes de você falar, só para complementar aqui o que o Napoleão colocou, para a informação. Nós divulgamos o material para os estados e temos acompanhado os sites dos estados. Então, sobre a Resolução 51, publicaram esse assunto com banner no site do Caos Estadual, as unidades do Acre, Alagoas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Tocantins. E publicaram sem banner, apenas como notícia, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Essa é a situação nessa data, hoje. Cássia, por favor. Um pouquinho do meu estado, que eu também, como o Napoleão colocou, talvez seja a maioria dos estados. Primeiramente, eu acho que os Caos Uefes, pelo menos o de Mato Grosso, estava esperando uma posição do Caos UBR, pelo menos foi colocado isso pelo meu presidente, e, quando aquele documento foi encaminhado pelo Caos UBR, imediatamente foi comunicado às prefeituras, de todo o estado. E o que está acontecendo lá, e que me deixa, assim, é que as prefeituras, mesmo a de Cuiabá, elas não deram ouvido para o que o Caos Mato Grosso falou. E, daí, elas justificam aquela última resolução do CONFEA. E, aí, eu disse assim, gente, como é que um conselho federal, que é o CONFEA, tem maior credibilidade que um outro conselho também federal, que é o CAO? Tudo bem que nós estamos em pouco tempo, ainda temos o quê? Três, três anos e meio aí. Mas temos o mesmo direito, somos autarquias. E, aí, eu acho mais perigoso ainda. Então, no meu estado, as prefeituras, tanto da capital como do interior, estão aceitando projetos com autoria de engenheiros. Pasmem, não só o arquitetônico, mas os de loteamento, desmembramento e até alguns de urbanismo. E isso me assusta demais. Eu acho que essa ação, ela deve ser conjunta, de uma forma organizada, como está sendo. De certa forma, o Haroldo colocou aí que os CAOS-UEFs estão repicando nas suas páginas o que o CalBR colocou, mas eu ainda acho isso muito pouco. Sinceramente, eu não sei o que... Eu até coloquei para o presidente Wilson, lá em Mato Grosso, e os conselheiros que são do interior. Gente, nós já fizemos a nossa parte. Se a prefeitura está aprovando de forma errada, ela vai ter que assumir esse erro ou essa falha daqui a pouco. Por enquanto, ela justifica que ela está cumprindo uma resolução do Confeia, essa última que o Confeia fez. Então, é como se a gente estivesse chovendo no molhado. Quer dizer, todos os... Por mais que a gente fale no Estado, por mais que foi divulgado para todas as prefeituras, a gente não está... Infelizmente, não estamos vendo das prefeituras esse retorno. E daí a gente até coloca... Até na questão dos técnicos de aprovação de projetos, nós ainda temos na capital e temos no interior muito mais engenheiros analisando projetos de arquitetura. Na prefeitura de Cuiabá, um pouco menos. São os mais antigos, que já estão até para se aposentar. Mas no interior, a grande maioria são de engenheiros nas prefeituras, fazendo a aprovação de projetos. E, o pior, engenheiros elaborando projetos da nossa competência e a prefeitura aceitando. E aí eu gostaria também de saber o que fazemos nós. Continuamos a enviar ofícios, cobrando? Eu não sei o que mais fazer, sinceramente. Obrigado, Cássia. Colega Renato, na sequência, colega Tostes. Desculpe. A Cássia pegou um ponto que eu tinha pensado justamente em levantar. Eu acho que nenhum de nós que circula pelas cidades tem alguma restrição pessoal com os prefeitos. Há um clima de amizade em cada pequena cidade, principalmente nas pequenas cidades, entre os profissionais, de um modo geral, com os vereadores, com o prefeito. Então, fica um clima assim de promiscuidade, vamos chamar assim, não é o termo, mas muita amizade. Quando vem um ofício do CAL pedindo esse tipo de situação, é claro que o dirigente vai ter a pressão contrária dos engenheiros. E ele fica, muitas vezes, dividido, no plano pessoal mesmo. E a tendência é ele afastar o problema para não criar... Ele simplesmente descarta e encontra desculpas. Então, essa é uma realidade. Pode não ser nas capitais, mas nas cidades pequenas, isso é o que funciona. São as relações pessoais e a situação de atrito e de condução do seu plano pessoal de vida. Eu acho, como sugestão, que a gente não deve mais mandar ofícios dos calmos estaduais. esse ofício tem que sair do cal federal, do cal BR. Dirigido não só a todos os prefeitos, como a todos os presidentes de Câmara. E não é só um ofício dizendo o que é essa lei, mas colocando os arquitetos à disposição da administração pública, no sentido de oferecer não digo assessoria, mas orientações no plano do desenvolvimento das cidades, porque toda prefeitura tem uma assessoria jurídica, porque ela faz leis. E não se entende por que toda prefeitura não tem que ter uma assessoria de urbanismo, porque faz leis. as leis que correm no desenvolvimento da cidade e que são frequentes, passam por cima do plano de diretores. Não tem ninguém que elabore isso. A gente vê, isso é o vereador que faz, inventa, vai à Câmara, aprove e ao prefeito por pressões políticas por emprego. Então, a gente fica à margem desse processo. Então, eu acho que a gente podia fazer um tipo de um ofício, não denunciando, creia, nem coisa nenhuma. É um ofício colocando o cal, em função dessa lei e dessa resolução, que define e desenha o profissional que vai resolver os problemas, vai ajudar a resolver os problemas da cidade, e colocando à disposição. E aí manda para a Câmara e manda para a Prefeitura de cada um. Por quê? Porque a Câmara, eles têm conflitos com os prefeitos. Tudo é elemento para negociação e local. Então, a minha sugestão é que a gente elabore um ofício com esse enfoque, um enfoque didático, propositivo no sentido de oferecer orientação e mande para todos os prefeitos e todas as camas municipais. Simultaneamente. Prepare, dispara tudo isso. E vamos ver o que acontece. Se o Toste me der licença, Toste, posso fazer um esclarecimento aqui antes? Renato, em um determinado momento até houve uma sugestão desse tipo. Por que nós tivemos esse trabalho todo de fazer essas reuniões com as assessorias jurídicas dos caos estaduais, depois uma discussão na plenária ampliada, acolher todas as sugestões, até houve uma sua que nós incluímos no último parágrafo, fica a vossa excelência notificada, notificada, por que nós fizemos isso? Porque essa atribuição é específica do caos estadual, do cao F, não é do cao Brasil. Se os caos estaduais nos delegarem essa tarefa, solicitarem, autorizarem o cao Brasil a fazer essas notificações, essas orientações, tudo bem, podemos fazer, temos condição de fazer, temos condição de fazer, mas estaríamos atropelando a competência de fiscalização, de orientação e tudo dos caos estaduais. Aí que está o problema. Por isso que nós transitamos todo esse, vamos dizer, toda essa despesa, todo esse tempo que nós gastamos e tudo, desde que nós recebemos a solicitação do coordenador do Fórum de Presidentes, que desse uma orientação geral para que todos tivessem uma ação simétrica. Mas, de qualquer maneira, eu até anotei aqui, agora, no início do mês, eu me comprometi à reunião do Fórum dos Presidentes para discutir também esse assunto, e vou colocar para os colegas presidentes estaduais, se está havendo algum tipo de constrangimento, se estão sentindo algum tipo de constrangimento e quiserem autorizar ou solicitar, melhor dizendo, o cao Brasil a assumir essa tarefa no Estado, acho que nós mesmos aqui não teríamos nada a opor, acredito eu. Eu até colocaria como exemplo exatamente o que a Cássia falou, o CONFIA mandou o ofício que o carro estadual já tinha mandado, não deram bola para o carro, mas prestaram atenção no ofício federal. não, é do CREA, são os CREAs que estão mandando, são os CREAs que estão mandando e enviando. É o que você falou, CONFIA. A orientação vem de cima. Vamos lá. Falou aí, e, através do meu presidente também, a gente conversa sempre, eu acho que era bom na sua visita a esse fórum, colocar essa questão que o colega Heitor colocou, de alguns presidentes, porque, se nós mesmos, isso eu falo até pelos conselheiros do meu Estado, que tem alguns que não acreditam na Resolução 51. Então, se nós, digamos assim, de modo geral, presidentes e conselheiros, sejam federais ou estaduais, não acreditamos na Resolução 51, quem vai acreditar? Bom, eu acredito, desculpe mais uma vez, Tócio, mas eu não posso dizer, nós estamos transmitindo aqui, temos colegas do Brasil inteiro assistindo aqui a essa discussão. Então, eu não acredito, Cássia, que seja, eu não tenho recebido esse tipo de informação, de descrédito entre nós mesmos. Pode ter aqui e ali algum colega menos informado, eu já, às vezes, a gente vê que tem colega que se quer ler, eu olhei, mas, realmente, não é isso que eu tenho ouvido, quer dizer, todos, inclusive, na nossa, o Júlio, o Leonardo, eles acompanham no Facebook, nós temos aí, quantos seguidores? 130 mil seguidores, na nossa, no Facebook, por exemplo, e há maciçamente, maciçamente o apoio e a exigência de que os caos estaduais se movimentem nessa direção, quer dizer, então o crédito à resolução 51 é amplo, é amplo, se algum conselheiro estadual está entendendo de outra maneira, está completamente fora de sintonia, basta acompanhar os nossos fóruns aí, tudo, que não é orquestrado, não são orquestrados, e é amplamente favorável, e o que a gente vê mais é justamente a cobrança, quando é que o cal do meu estado vai se manifestar, porque lá em São Paulo já estão enviando e tal, lá em Alagoa já estão se movimentando, então há uma cobrança, inclusive, bastante forte, bastante forte. Toste, desculpe, viu, mas só para não deixar no ar uma informação que pode, enfim, Toste. A gente pode ligar o microfone? Está ligado, agora. Alô, alô. Bom, então, sobre a resolução 51, quando o CalBR enviou aquele documento, ela foi enviada para as prefeituras. O resultado efetivo na prefeitura da capital, ele é significativo que o presidente do CalAP é o chefe da divisão que aprova os projetos, então, esse resultado foi importante. Porém, o CREA passou a persegui-lo, ou seja, eu, coincidentemente, sempre que vem a Brasília, o presidente do CREA está no mesmo avião. Ele não é engenheiro civil, é engenheiro florestal, mas guarda um rancor e muito ódio contra o Cal. e é uma situação um pouco anômala, porque o CREA endureceu isso e agora fiscaliza os arquitetos, notificando para diversos projetos. Segundo eles, há uma determinação do CONFEA de que agora os arquitetos não podem mais fazer projetos estruturais, projetos de instalações, projetos de combate a incêndio e o CREA saiu desesperadamente notificando os arquitetos que estavam fazendo projetos desse tipo, estavam com placa, endurecendo essa parada. Então, a relação entre o Cal e o CREA na UAPA, ela realmente está bastante difícil. Mesmo assim, foi encaminhado um documento para o CREA, alertando sobre uma série de circunstâncias da ilegalidade de estar notificando os arquitetos. Eu, em conjunto com o presidente do Cal APA, montamos agora até o kit da Resolução 51, que ele estava referente a todo o processo histórico desde que a Resolução 51 foi editada, inclusive as do CONFEA. E, em uma reunião com o prefeito, também foi encaminhado isso para ele. A sensação que se tem é assim, em várias prefeituras, é o que a conselheira Cássia colocou, aonde tem engenheiro que ocupa a função da área onde aprova projeto, eles deixam passar isso. Por exemplo, a prefeitura de Santana, que fica a 30 quilômetros da capital, nós detectamos esse mesmo problema, muito embora tenha comunicado também ao prefeito sobre essa situação mais específica. E o que a gente percebe dos prefeitos é que eles não querem se comprometer com um número significativo de engenheiros bem maiores que arquitetos. Por exemplo, nós fizemos um levantamento entre as prefeituras do Estado de qual era a proporção de engenheiro para arquiteto. É uma proporção de 5 para 1. Então, parte do secretariado desses prefeitos também são engenheiros. Então, é uma situação que nós sentamos com o nosso procurador jurídico, e aí, num assunto que colocou o Renato Nunes, dizer o seguinte, bom, se as prefeituras não querem cumprir a resolução 51 por algum motivo do que está determinado na lei e na resolução, qual é a ação judicial que se deva fazer? O CAL. ou seja, então, através da procuradoria jurídica do CAL, se está estudando uma medida de ação judicial exatamente para fazer frente junto às prefeituras. Eu queria dar um exemplo. O CREA, na época que eu fui presidente do CAL, o CREA mandou uma notificação de que havia um arquiteto fazendo projeto estrutural. E nós fomos verificar o caso desse arquiteto, ele tinha uma liminar na justiça que um juiz determinava que ele podia fazer cálculo estrutural, porque ele foi formado antes das diretrizes curriculares de 1994 e tinha uma especialização em cálculo estrutural. E o CREA até hoje não bateu a se liminar. E ele sempre utiliza esse exemplo como característico, que os arquitetos não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Então, as medidas concretas para a resolução 51 no nosso estado, e que nós temos feito assim, conjunto, e eu já disse para o presidente, olha, só o diálogo do documento, ele acabou. Então, nós estamos providenciando aí uma documentação já, subsidiando já com o kit da resolução 51, toda instrumentalizada, porque o procurador havia pedido que se verificasse todos esses pormenores para que pudesse subsidiar no momento que fosse tomada a decisão para que fosse, então, configurada, já que os prefeitos, eles não querem tomar essa medida, que pelo menos ela seja feita judicialmente. Eu creio que não restará outra alternativa que não seja essa, porque só a divulgação e só esperar pela benevolência dos prefeitos, ela não irá acontecer em hipótese alguma. Obrigado, Torce. Colega Anderson. Torce, você já adiantou boa parte da minha fala aqui. Senhores, é o seguinte, os senhores acordam e imediatamente pensam como vai ser seu dia de trabalho, planejamento da sua semana, do que é que vão desenvolver no escritório. Os prefeitos são políticos, eles acordam e pensam na eleição, porque é isto que ele faz da vida. Esta é a profissão dele. E, para ele continuar fazendo aquilo que ele tem que fazer, ele tem que cuidar do negócio chamado eleição. Para mim, os prefeitos vão encarar essa questão como uma briga de classe. Não como uma atribuição e uma responsabilidade civil dada pela formação profissional. Eles vão tratar como uma briga de classe. A estratégia do sistema confiacreia é essa, porque tentou via judicial, tomou tinta, e agora está tentando transformar isso em uma briga de classe. Porque eles olham e disseram, isso aí é uma briga de classe e não vou me meter nisso, não. Eu acho que uma maneira eficaz de nós fazermos, obviamente, visitar os prefeitos, colocar o posicionamento político, estabelecer o respeito pela instituição prefeitura em esclarecer o porquê que a 51 foi emitida, esclarecer a questão das atribuições. Acho que isso nós temos que, de fato, fazer, mas nós não podemos esperar, como colocou o Toste, grandes repercussões com relação a isso. Para mim, é muito mais efetivo nós trabalharmos a cabeça dos procuradores, porque é lá que o prefeito vai bater o martelo. na hora que ele for pressionado a dizer, decida, porque isso não é uma briga de classe, ele vai para o lado dos procuradores. Por que isso? Porque é o que ele pode dizer, por exemplo, para a parte que perdeu, olha, é um problema legal. Então, eu acho que... E nós temos uma grande vantagem com relação a isso, que são as nossas vitórias na justiça com relação a 51. Porque o procurador também não está afim de entender que é uma atribuição. Não, o procurador diz o seguinte, é legal ou não é legal? Então, a partir do momento que nós fizermos uma investida forte com relação às procuradorias dos municípios, no esclarecimento da legalidade dessa situação, nós vamos ter um forte aliado para a decisão política. Porque a tendência dos prefeitos entenderem que é uma briga de classe é muito grande, gente, é muito grande, é enorme. Estou dizendo isso porque eu conheço o poder público por dentro, é enorme. Não há nenhum interesse nesta questão, não há nenhum interesse em ficar de um lado ou de outro. Ele gostaria que os dois estivessem fazendo. Então, nós temos que partir, acho que, por um esclarecimento de legalidade, sabe, Heitor? e eu acho que isso é parte da fala da nossa representação ao prefeito, é exatamente isso, olha só, nós não estamos aqui para fazer briga de classe, não é essa a questão, não é essa a questão. Nós estamos aqui para esclarecer o senhor quanto à legalidade de um procedimento e à ilegalidade do outro. Isso dá sustentação ao prefeito em tomar algum tipo de decisão porque você dá a porta para ele sair, você dá a porta para ele sair. Essa é a minha opinião. Obrigado, Anderson. Acho que o Anderson toca em um ponto importante mesmo. Acho que nós devemos nos comunicar com essas procuradorias, porque essa correspondência que nós mandamos, vamos dizer, não se refere a dizer, nós sempre fizemos, sempre fomos, não, ela se refere à legislação brasileira, esclarece, para dar conhecimento, porque essa é uma obrigação do Conselho, dar conhecimento, orientar, é o primeiro, vamos dizer, é o primeiro verbo do artigo que fala das competências do Conselho, o primeiro é esse, é orientar. Então, é o que nós estamos fazendo, nós temos a obrigação de orientar. Agora, ciente ou notificado, cientificado do assunto, se opta por desconhecer, descumprir e tudo, aí, vamos dizer, já coloca em risco para o futuro essas próprias decisões que a prefeitura está tomando, ao aprovar um projeto, eu vejo exemplos como aqui em Brasília, aqui em Brasília, não era, não era os CREAs, o CREA do Distrito Federal, só concedia a RT de projeto arquitetônico para arquiteto, passou a acolher de engenheiro a partir de 2013, até então era só arquiteto. Minas, por exemplo, como o nosso antigo conselho era muito confuso, em Minas, sempre concedeu para engenheiro, sempre concedeu, e assim, essas variações naquele conselho. Agora, eu gostaria também de enfatizar um outro ponto, quer dizer, desde sempre nós procuramos conversar, no primeiro ano nós fizemos os grupos de trabalho de harmonização, chegamos a trabalhar junto com o grupo do CONFIA, chegamos a elaborar uma primeira resolução conjunta que tratava da segurança do trabalho, que é objeto de uma terceira lei, tem a 2378, a 5174, e a lei da segurança do trabalho. Então, foi até uma boa iniciativa começar por uma terceira lei e fazermos uma resolução conjunta, já que aquela lei trata de profissionais dos dois conselhos. Foi aprovado por unanimidade, pelos dois grupos de trabalho e tudo, mas o presidente do CONFIA não conseguiu levá-lo à plenária, não conseguiu. Lá tem esse problema também, essa característica do outro conselho. Como o presidente do Conselho Federal, ele é eleito diretamente, por uma pequena parcela dos profissionais ligados àquele sistema, o conselho, ele não lidera o conselho, não lidera o conselho, ele não tem a delegação do conselho, como nós temos aqui. Aqui, os colegas elegeram o presidente para representar esse conselho. Então, eu me sinto autorizado nos limites que me são postos, falar em nome do conselho e sentir o que eu posso trazer para cá com a possibilidade de êxito. Lá, não. Lá, realmente, não funciona assim. Não funciona. Eu vejo no Mercosul, como é que chama, na Cian, tem o presidente do CONFIA e tem um representante do plenário. Então, você fica sem saber quem é o interlocutor que fala em nome do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. É muito estranho esse procedimento que aparentemente é democrático, mas quem que ele preside, então? O que ele preside? Não sei. Então, nós tentamos muito. Até poucos meses atrás, estávamos dialogando, na última conversa que tivemos, inclusive, enfatizamos muito isso, principalmente da nossa parte, que nós preferíamos, francamente, enormemente, que a decisão sobre essa questão de atribuições privativas de uma e de outra profissão fosse tomada por nós, conjuntamente, como tomamos decisões nas obras. Muito melhor do que deixar que um juiz leigo na nossa área profissional decida por nós qual é a atribuição de um ou de outro. Mas, infelizmente, chegou a um ponto que eu dialogava com ele, mas por trás saiu a DN-106. Então, vimos que, vamos dizer, era um diálogo que, infelizmente, se mostrou inconfiável. Mas, vamos dizer, a nossa intenção sempre foi de dialogar, desde o primeiro ano, desde 2012, que nós tentamos. Infelizmente, aparentemente, pelo menos, houve uma enorme perda de tempo. por falta de interlocutor autorizado. Alguma? Colega Hugo? Hugo? Sim. Hugo, Gislaine e o Luiz Afonso. Além de todos esses aspectos, gostaria de dizer que na Bahia também pisa em ovos, a assessoria jurídica lá diminuiu um pouquinho aquela proposta oriunda daqui, mas está agindo lá também. Mas eu queria colocar um outro aspecto nessa história toda. Eu não tenho muita certeza, mas Vitória da Conquista, que fica que é uma cidade fria no estado da Bahia, fica no lugar alto. Lá, a associação, antigamente era juntos, mas agora estão separados, a associação dos arquitetos é forte e eles conseguem que na prefeitura de Vitória da Conquista somente arquitetos fazem o projeto de arquitetura. Eu não sei hoje como é que está, porque agora tem uma briga, tem um creia entrando no meio, eu não sei como está isso, eu vou até procurar saber lá com o conselheiro de lá para poder informar vocês. Mas eu queria colocar esse outro aspecto, eu acho que o arquiteto hoje, ele não está muito com vontade de brigar. E o reflexo disso é o IAB fraco, é o SINAC fraco, eu sou um dos eleitos do IAB da Bahia com 24 votos, ridículo, tem 4 mil arquitetos na Bahia, IAB, a diretoria foi eleita com, aliás, 24, não, 40 votos. Então, não tem representatividade, os arquitetos, eles estão cansados também das entidades, coisas que não, está na hora de a gente retomar isso. Eu acho que por aí também a gente vai conquistar. É um caminho. Obrigado, Hugo. Colega Gislaine, na sequência, o colega Luiz Afonso. Queria comentar um pouquinho sobre o Grande Sul, que no nosso Estado, além da vocação muito legalista, e aí eu não estou falando no sentido pejorativo, é uma característica do Estado, a gente tem a discussão maior com relação a isso, está na fiscalização do exercício ilegal. Na verdade, a fiscalização do exercício ilegal está por trás dessa discussão da 51 também. O Rio Grande do Sul não está autuando o exercício ilegal. Imagino que essa seja uma questão de outros Estados também, não é só do Rio Grande do Sul. Com isso, a gente tem um debate de que, se começarmos, então, a tratar os engenheiros como exercício ilegal, nós teríamos que atuar também em cima de profissionais com curso superior. Estou repetindo aqui palavras que são discutidas lá no nosso plenário, no Rio Grande do Sul, e que me deixam bastante preocupada. Evidentemente, já conversei muito com o presidente Pi, já conversei com a Comissão de Exercício Profissional. Os fiscais lá no Rio Grande do Sul têm uma ânsia imensa em poder atuar nessa área do exercício ilegal, porque as denúncias são muitas, e, de uma certa maneira, vêm sendo tratadas de uma forma conciliatória. As partes têm sido chamadas a tratar de maneira conciliatória. Mas, quando a gente entende que, para atuar no exercício ilegal, precisaria de mais elementos que não só as resoluções que nós já temos, a discussão fica mais difícil, porque o que nós vamos fazer com os engenheiros que fizerem o projeto? Nós vamos tratar como exercício legal? Vamos. Ou seja, precisamos notificar, precisamos autuar e tratar como qualquer outro que exerça indevidamente a arquitetura e o urbanismo. E essa é uma decisão que precisa ser tomada, precisa ser debatida e precisa ser tomada e levada à frente. Então, eu diria que a discussão da atuação sobre exercício ilegal é anterior à resolução 51, pelo menos no Rio Grande do Sul. Colega Luiz Afonso, na sequência, colega Ronaldo, depois José Mita e Manuel. Bem, presidente, eu vou falar pelo meu estado. Primeiramente, eu acho que tinha uma reunião marcada essa semana lá com a prefeita e com a CREA sobre isso. Eu não sei ainda o que resultou. Eu vou saber quando chegar lá. Agora, eu concordo plenamente com o Anderson. O prefeito, ele entra primeiro pensando já na reeleição. E se você vai em um estado que, como o Toste falou, deve ser a mesma coisa de cinco a seis para um engenheiro em Roraima para arquiteto, ou mais. Então, se a gente não tiver alguma coisa que convença os procuradores ou se entre na justiça, eu acho muito difícil certas prefeituras acatar esse tipo de coisa. Então, nós vamos ter que notificá-las todinhas, porque eles não pensam assim, quanto mais gente puder fazer para eles, é melhor, porque é mais voto, é mais dinheiro que entra, é tudo isso. Você tem que pensar nesse lado político também, que isso é muito importante, que a gente está tentando convencer lá a prefeita, como é que vai ser feito isso. Obrigado, Afonso. Colega Ronaldo. Os conselheiros da primeira gestão, os colegas que acompanharam um pouco mais esse tema, assim que foi lançada a resolução 51, devem lembrar que nós vínhamos construindo uma relação bastante próxima e importante com o CREA em Santa Catarina, até com vias a compartilhar dados para fiscalização. E, quando entrou a resolução 51, aquilo gerou uma reação bastante desconfortável, nós tínhamos recém-estruturado, começado a costurar uma comissão multiprofissional ou interprofissional entre os dois conselhos para tratar dessas questões de fiscalização e também dos temas da profissão, das questões da profissão. A Santa Catarina entrou com uma ação contra a resolução 51, que prevaleceu em primeiro momento. E, recentemente, com a decisão do CAL, e quando tivemos a causa ganha, e o CAL-BR e os estados resolvemos de novo essa ação de oficiar as prefeituras, a plenária do CAL-SAN da Catarina tomou uma decisão, e isso foi trazido a essa plenária já, de oficiar as prefeituras, porém, sem dar o relevo à questão das atividades exclusivas dos arquitetos. Por quê? o porquê? Porque vínhamos novamente avançando nas conversas com o CREA, e temos, inclusive, para outubro, um seminário marcado onde vamos discutir, entre os dois conselhos e com os profissionais, as atribuições de cada profissional, uma conversa que nós já vínhamos propondo, talvez iniciar ali, pelo sul, por Santa Catarina, pela região sul, um entendimento conforme a lei vinha colocando, já que houvessem decisões e resoluções conjuntas. As conversas continuam amistosas, o CREA tinha colocado, veiculado no seu site, uma informação um pouco provocante com relação à resolução 51, numa conversa com o presidente atual, dos dois conselhos, eles recuaram, tiraram a nota, então, caminhamos nesse clima de aproximação com a intenção, de fato, de discutir as atribuições, eu não sei até onde poderemos chegar, mas continuamos oficiando as prefeituras com a resolução 51, estão recebendo esse ofício lá, mas não temos combatido a questão da exclusividade. Obrigado, Ronaldo. Colega Josenita, na sequência, o colega Manuel. Eu acho que é importante agregar mais um fato a essa dificuldade que nós vamos enfrentar, e aí eu não me angustio muito, porque eu acho que é muito recente, até porque, se nós, no nosso estado, no caso, Rio Grande do Norte, são 167 municípios, arquitetos, se tiver em 10, um arquiteto, terceirizado, porque só a capital, e parece que é ali nos municípios mais próximos da capital, é que já tem um quadro mais significativo de profissionais nessa área. Não tem arquiteto, então, já é uma dificuldade que nós temos que fazer. E, segundo, a estrutura administrativa, em geral, a área de urbanismo, ela está vinculada à Secretaria de Obras do município. E obras para os leigos, prefeitos leigos, obras é engenheiro que faz, não arquiteto. Então, essa é outra dificuldade. Na área de planejamento urbano, que é a área que eu mais atuo, a maior dificuldade que nós temos de implementar e cumprir a obrigatoriedade do estatuto é porque os municípios executam e elaboram seus planos sem ter profissionais de um quadro. Eu acho que, paralelo à aplicação da lei e à obrigatoriedade da resolução, nós temos que fazer, a nível de Estado, de entidades educais, é um trabalho de sensibilização dos municípios para que eles incluam nos seus quadros. Eu acho que nisso aí nós estamos mexendo com o mercado de trabalho, com uma série de outras atividades que são importantes para que nós possamos fazer cumprir. Eu acho que dizer que o CREA não tende a fazer isso, se você chegar em um prefeito qualquer, ele vai entender muito mais o que é CREA pelo tempo, pela história que o CREA tem. Isso não quer dizer que nós não vamos trabalhar, divulgar o máximo que nós podemos, quais são as nossas atribuições e como é que isso lhe dá. Aí, eu tendo, e mais, se for para o lado da legalidade, de cumprimento da resolução, eu tendo a me juntar à proposição de Anderson no que diz respeito às procuradorias. Por quê? Porque eu trabalhei na área do meio ambiente muito tempo, na área de licenciamento ambiental, e o órgão ambiental exigia que os municípios, para qualquer atividade que tivesse, dessem uma certidão de uso e ocupação do solo. Quem emitia a certidão de uso e ocupação do solo, muitas vezes, é o prefeito, que não tinha nenhuma atribuição para isso. Mas a lei não nos permitia negar o que o prefeito tinha assinado, porque ele estava no exercício do poder do gestor público fazendo aquilo. E isso ocorre em todos os municípios do Rio Grande do Norte. E com agravante maior agora, que o Estado está descentralizando a atividade de licenciamento para os empreendimentos de impacto local, porque passa a ser atribuição exclusiva do município, e aí, portanto, isso é mais grave. Então, eu acho que a gente tem que ter um perfil diferenciado de cada região e entender que esse processo de inclusão ou de cumprimento da resolução, ele vai se dar gradativamente, na medida também que a nossa profissão for reconhecida como essencial, como uma profissão que nos dá esse respeito, porque, até então, eu acho que só para cumprir a legalidade, para mim, eu acho que tem que se envolver, sim, se for pela legalidade, envolver o Ministério Público, sim, no conhecimento de que é a resolução, porque só ele nega, só ele intervém junto aos municípios. Obrigada. Obrigado, Joselita. Colega Manuel, na sequência, colega Napoleão. Eu queria voltar um pouquinho ali na fala do Heitor. Em conversas que nós tivemos, eu acho que a situação dele hoje é um pouco mais privilegiada do que os demais aqui, porque, me parece, é porque o corpo técnico da cidade parece que é composto com a maioria de arquitetos que estão, assim, na cabeça desse planejamento, dessas aprovações, talvez isso facilite um pouco, não vou dizer que, ao todo, mas é uma oportunidade melhor do que as demais, no caso da minha cidade, a maioria é engenheiro e arquiteto está lá no plano de elaboração de projetos, secretarias ali, muito afastado do gestor de planejamento que é um engenheiro. Bom, eu quero dizer que o meu Estado mandou duas vezes o comunicado às prefeituras, aos órgãos públicos, mas eu acho que essa fase nossa de correr elegante, vamos ficar mandando um pouquinho para cá, aquele correinho, mandando e tal, eu acho que nós temos que encarar igual o Anderson falou, e diretamente da procuradoria, através dessa procuradoria, se pulverizar dentro das prefeituras, porque o colega deu aí uma estimativa de cinco engenheiros para um arquiteto, um percentual, não sei quem que falou aí, o Toste. Isso, por outro lado, para eles também, é um desespero, porque é uma proporção muito grande, como é que você vai, de repente, esses cargos de prefeitura, como é que vão ser preenchidos para profissionais, arquitetos, ocuparem esses cargos de elaboração desses projetos, quer dizer, é um aldor de cabeça a mais para eles. Mas que temos que atuar, nós temos que atuar, mas de uma maneira mais efetiva, talvez envolver os nossos conselheiros estaduais, no corpo a corpo, dividir isso por região, e começar a ir em prefeituras, e falar diretamente, porque essa mensagem que nós estamos mandando, eu acho que passa essa mensagem e vamos já para alguma coisa mais efetiva. Obrigado. Colega Napoleão, na sequência, colega Narvelli. Bom, a gente, pelo que eu estou vendo, vamos ter que chegar mais, porque é o momento que o confé também vai querer dizer que Deus não é arquiteto do universo. Já tem dito. Já tem dito isso? Então, contraria até as escrituras. Acho que é o grande engenheiro e agrônomo do universo. Eu acho que várias pessoas aqui já ouviram esse discurso. Eu não costumo contar, porque ninguém acredita. O problema não ser arquiteto de Deus, mas ser o professor do arquiteto. Então, contraria das escrituras. Olha, eu acho que assim, está certo, eu acho que se pode fazer acordo com as prefeituras, se conversar, na medida do possível, mas é preciso que a lei seja cumprida. Então, nós temos que dizer para os prefeitos que, se a lei não for cumprida, conforme a lei nos atribuiu ao Conselho regulamentar a atividade de arquitetura e urbanismo, se cumpre a lei aprovando projetos de arquitetura feitos por arquitetos, cabe a denúncia ao Ministério Público Federal, porque essa é uma lei federal que nos atribui a isso. Então, os carros estaduais podem colocar, eu acho que pode se falar em termos amigáveis, mas colocar a coisa de uma maneira muito objetiva. Quer dizer, se for o caso do não cumprimento da lei federal, nós vamos denunciar o órgão responsável pela aprovação, isso pode ser dito também ao procurador, pode ser dito ao procurador do município, mas nós vamos ter que agir, vamos ter que agir, a benefício da sociedade. E onde não tiver arquiteto, então vai ser a oportunidade que os arquitetos assumam posições e se espalhem pelo território dos Estados. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que nós temos a obrigação de fazer, é necessário colocar isso para os colegas conselheiros estaduais, eu acho que a gente sai daqui com esse compromisso, é o mesmo, até faço uma autocrítica em relação a essa questão, eu não fui ao plenário do Carlos Ceará cobrar uma atitude, mas eu vou ter a obrigação agora de fazer isso. Eu vou ter que ir lá e dizer que o Carlos vai ter que se comunicar e dizer que, em última instância, nós vamos ao Ministério do Público Federal. Inclusive, coincidentemente, como é o caso lá de Maceió, a capital do Ceará também, a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente é uma colega arquiteta. Então, eu acho que é um momento interessante de a gente começar a tomar uma atitude assim, mais sincera e mais, um tanto, dura em relação a essa situação. Eu acho que o compromisso que a gente pode estabelecer aqui, entre nós, é, nos nossos estados, a gente assumir a responsabilidade de colocar o problema nos plenários estaduais e cobrar uma posição. Concordo com isso, Napoleão. Vejam, no encaminhamento aos estados dessa trinca de documentos, houve essa questão, não, mas e o próximo passo, depois? Então, no encaminhamento já foi essa orientação. A primeira é orientar, informar, notificar. A segunda é encaminhar ao Ministério Público. essa orientação já seguiu, inclusive, porque ficaram meio na dúvida qual seria o passo seguinte. Então, nós já encaminhamos essa orientação, mas eu, inclusive, na fala do Renato Nunes, ali, eu vou levar esse assunto ao Fórum dos Presidentes e até, da mesma maneira, se o Conselho, se o KUF nos autoriza, nós mesmos entraremos em contato com os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal. o próprio CalBrasil entraria, se os Estados não tiverem nada contra, naturalmente. Colega Nardelli, na sequência, colega Wellington. Obrigado. Bom, com relação à fala que me antecedeu, acho que é isso mesmo. Lei é lei, tem que se cumprir, se não cumprir, tome-se as providências para que seja cumprida. Mas eu gostei muito da fala da colega Joselita, porque retoma, inclusive, a pesquisa do Datafolha. O que é que a sociedade entende, afinal, sobre o trabalho, o nosso trabalho? E a importância, eu acho, do Cal se comunicar com a sociedade, esclarecendo isso. Eu, de manhã, falei sobre a norma de desempenho. Não é pouca atividade o que o arquiteto faz. Não é pouco. Ele tem uma responsabilidade sobre o projeto muito grande. É por isso que o arquiteto é que tem que ser o responsável pelo projeto, porque ele é preparado para assumir esta responsabilidade. Eu acho que essa luta tem dois níveis. Tem um nível legal, que é esse que nós estamos discutindo aqui, mas tem essa questão que eu acho muito importante, de comunicação com a sociedade, de reposicionamento do arquiteto. Quando nós estevemos o tempo todo dentro do mesmo conselho com os engenheiros, essa confusão se estabeleceu de uma forma muito grande na sociedade. Está na hora, realmente, de reposicionar esse profissional perante a sociedade. É isso que eu queria dizer. Obrigado, Nardelli. Colega Wellington. Só para informar, pelo ministro, lá no Calpará, o presidente tem uma boa comunicação com o CREA. O que está acontecendo lá em obras de arquitetura e de engenheiro, a fiscalização está ocorrendo pelo CREA, onde tem arquiteto em obras, a fiscalização não atua do CREA, e obras em que tenha engenheiro, o arquiteto, o fiscal do Cal não está atuando. O que eu conversei também com o presidente, foi enviado também o ofício para os prefeitos e também não teve nenhum retorno imediato, favorável. Posso conversar com ele para ter uma atitude mais rígida, assim, nesse sentido, mas ele também conversou com os outros presidentes, eles estão meio aguardando uma resposta um pouco mais definitiva, considerando que foi derrubada a liminar, mas o mérito ainda não foi avaliado, e que, por exemplo, apesar de ter, tem um, a sociedade jurídica tem um parecer, mas o CPF do 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 presidente é que vai ser multado, que vai ser, então, eles estão aguardando, pelo menos que eu conversei, mas a gente pode ter uma outra atitude e conversar novamente com o presidente sobre isso. e eu acho que isso deve ser tocado uma próxima reunião, nós vamos ter uma outra reunião plenária ampliada, e a gente botar isso novamente também em pauta, esse assunto. Sobre o Calpará, eu posso até testemunhar que na última, penúltima reunião que eu tive com o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ele veio me trazer uma cópia de um ofício do presidente do Calpará, ao presidente do CREA Pará, notificando o CREA Pará porque estava concedendo a anotação de responsabilidade técnica de projeto arquitetônico para engenheiro. Aí o presidente do Confer me entregou, reclamando, eu disse, ele está cumprindo a lei, ele está fazendo a obrigação dele. Então, eu sei que no Calpará tem havido essa ação, imagino que esteja havendo também com relação às prefeituras. Nós não temos mais inscritos, mas temos aqui algumas, depois eu vou depois citar os encaminhamentos que eu tenho anotados aqui, para então partirmos, vermos se temos algum encaminhamento a mais para a nossa ação. Colega Luiz Adebrando. Só para lembrar que, na realidade, a CEP teve um seminário sobre a discussão da 51, a qual eu fui o coordenador, e esse tema foi bem discutido, onde vários presidentes participaram, e o que a gente percebeu foi realmente o medo, a incerteza, o que o Hélio falou, da segurança jurídica que eles teriam quanto a, para tomar uma decisão. e foi até proposto por alguns presidentes que o CAL fizesse uma, entrasse com uma liminar, tem um termo jurídico, que, uma ação declaratória que daria uma posição sobre o que de fato deve acontecer. Logo depois dessa fala dos presidentes, a gente chamou o assessor jurídico, o doutor Medeiros, que foi enfático dizendo que é melhor nós trabalharmos na defensiva, porque é muito arriscado a gente fazer uma proposição dessas, e nós não temos que fazer muito bem fundamentado, e se a gente não, qualquer brechinha que a gente deixe, é o que eles vão entrar e vão conseguir, e como ele falou, cada juiz entende de uma maneira, então, é arriscado a gente perder. E da forma como está indo, era melhor que a gente, isso, acho que foi meio que de consenso do pessoal, que a gente vá conquistando aos poucos. Uma outra coisa que ficou desse seminário foi que a gente fizesse um trabalho junto ao Júlio, na assessoria de comunicação, para fazer um trabalho massivo. Ainda o Janot não está aqui, acho que isso deve, a gente não discutiu ainda na CEP essa questão, mas a gente vai levar a comunicação para que faça uma campanha massiva, assim como o Confia vai fazer dos engenheiros, da importância e falar que a Resolução 51 está valendo, alguma coisa da legalidade dela e da obrigatoriedade dos órgãos, todos os órgãos cumprirem essa normativa. E também ficou definido nesse seminário que deveria ser feita uma divulgação na mídia para leigos, tipo, até foi falado a revista Veja ou alguma coisa assim, que o arquiteto é que, segundo a resolução, é que tem competência e ela está valendo. Essa foi uma das coisas que fechou o seminário nesse sentido. Voltando ao meu estado, nós estamos fazendo uma conversa com a Prefeitura também, foi mandado um documento para o prefeito, esse documento a gente já ficou sabendo que está na Procuradoria e a Procuradoria está com tendência de denegar, mas a gente já conversou com a presidência para a gente ir, como o Anderson falou, ir lá nos procuradores e mostrar de forma como que está acontecendo, citar alguns exemplos, algumas falas daquela juíza que falou aqui no Distrito Federal que os engenheiros fazem como de costume. Então, essas falas de uma juíza é que vão embasar em uma conversa com cada procurador, acho que é por aí mesmo. E também dizer que nós estamos em conversa com o presidente, a nossa presidente teve uma reunião com o presidente do CREA para não fazer uma briga, mas para tentar chegar no consenso. É isso aí, obrigado. Obrigado, Luiz. Colega Lana. Bom, eu nem ia falar, mas conversando aqui com o Napoleão, na verdade, eu vou dar um depoimento, mas, assim, eu não ia falar porque eu acho que a situação de Goiás é diferenciada desde a concepção do Conselho, porque o presidente anterior, o Gerson da Guatinga, sempre se colocou contrário a gente sair do Conselho, mas ele nunca fez, empecilho nenhum, muito pelo contrário, foi dos poucos conselhos que depositou e tudo mais. Assim como, atualmente, o presidente Arnaldo tem viajado para o interior, porque a gente tem os escritórios regionais, tem viajado, tem sido bem recebido pelos prefeitos e pelos secretários de planejamento, fez uma reunião na semana passada, até saiu no clipping aqui, quando saem as notícias, saiu no clipe, fez uma reunião com o presidente atual do Conselho de Engenharia, que é o engenheiro Francisco, ele se mostrou acessível, ele acha que realmente tem particularidades que são de profissionais de cada área, fez uma reunião com o secretário de planejamento do município de Goiânia, que é engenheiro também, que foi altamente receptivo esse, foi totalmente receptivo, e o caso de Goiânia, não sei se porque é uma cidade planejada, na aprovação de projeto na prefeitura de Goiânia não tem engenheiro, só tem arquiteto. Então, é uma situação bem diferenciada, bem distinta, isso não quer dizer que seja tudo ótimo, os arquitetos lá não ganham piso, mas os engenheiros também não ganham piso na prefeitura, então, há sim ainda ação de engenheiros trabalhando em projetos de arquitetura, mas não há essa, vamos dizer assim, essa grande barreira. E o presidente tem feito uma ação efetiva, tanto no interior, visitando os prefeitos, visitando os secretários, como na capital, e tem tido uma boa receptividade, inclusive, do presidente do Conselho de Engenharia e Agronomia, que é o engenheiro Francisco. Obrigado. Lana, colega Gislaine. Eu queria trazer uma boa notícia para quem já ouviu falar no presidente Melvis, lá do Grande Sul, que era o conselheiro federal na época do nosso, enfim, da nossa transição. eles acabaram de assinar lá um convênio e essa talvez tenha sido uma estratégia do presidente Pi não entrar em um confronto pela 51 nesse momento, mas assinar um convênio. Finalmente, os documentos dos arquitetos, depois de três anos e meio, estão vindo para o CAL, que até então estava na Justiça. Agora, amigavelmente, enfim, conversaram, chegaram a essa conclusão. E outra também medida que me pareceu bem interessante foi que fizeram um convênio também de fiscalização. Estão buscando entendimento em ações conjuntas para fiscalização. Isso, para quem tem o perfil do conselheiro Melvis, atualmente presidente do CREA do Grande Sul, é uma vitória bem grande, eu acho que muito a ver com o temperamento do presidente Pi, e que talvez explique também o fato dele realmente não ter ido para um embate nas 51, além dos motivos que eu já comentei anteriormente, nesse momento, porque estavam para ser assinados esses convênios. É interessante porque a lei dava 30 dias para entregar esses documentos, levou três anos. Aí você vê como é que são as coisas. Então, nós vamos pagar. Temos que regozijar. regozijar. Presidente, se me permite, o CAU do Rio Grande Sul vai pagar toda a transmissão dos documentos, conforme a legislação e tudo, e até hoje não está resolvida ainda a questão do dinheiro do Rio Grande Sul, que aí é um caso aqui com o CAU-BR, mas até hoje nós não recebemos lá, provavelmente, mais de 12 milhões, eu imagino que esteja hoje, em torno de 12 milhões, que seria muito bom para o CAU ter esse dinheiro. Exatamente. Os que não pagaram, já que tocou-se nesse assunto, até agora, o Rio Grande do Sul, Maranhão, Mato Grosso e Minas Gerais transferiram 50%, é o que estava no CONFIA. 50% estava no CONFIA, o CONFIA repassou. O que estava no COFIA do Estado não passou. Mato Grosso, não. Então, esses daí, todos estão na justiça também. Bem, não temos mais inscritos aqui, eu vou... Desculpe, presidente. Desculpe, quem é que está falando? Posso fazer só um... Ah, colega Heitor. Bom, eu escutei atentamente na colocação dos conselheiros, e devo dizer que a linha que nós adotamos, para ser mais decisivos, não é uma linha agradável, não. Pelo contrário. É uma linha que faz grandes constrangimentos, provavelmente, pode gerar até inimizades pessoais no Estado pequeno, mas nós temos plena consciência do que estamos fazendo. E, assim, eu acho que lá em Pernambuco tem um bloco que sai em Olinda, aquele bloco, não sei se ainda existe, é o Simpatia, Quase Amor, ainda existe esse bloco lá? É o Rio, é? Pois é. Eu não sabia que existia essa relação tão próxima em alguns estados, mas, e que nós, arquitetos, ficamos tão satisfeitos com essa situação, só que me parece que, na prática, na prática, continua tudo como mudantes na terra de navegantes, os arquitetos continuam ainda, sei lá, não conseguiram ainda perceber que eles estão no mesmo nível, não conseguiram ainda se desvencilhar daquela situação subalterna, e que vão conversar por mais 60 anos. Essa conversa vai durar mais 60 anos para se resolver. Não defendo o conflito como solução, mas eu defendo que a gente tem que tomar posições firmes com relação a isso, não é agradável, não é simpático. Agora, sim, eu gostaria também de acrescentar, cadê a Joselita? é que essa ação, essa ação, ela não está, ela teve um êxito não só na não aceitação dos projetos arquitetônicos feitos por Gênero e Preto do Maceió, como também houve um remanejamento interno, interno, daquelas funções que são exclusivas dos arquitetos urbanistas que estavam sendo exercidas por engenheiros civis e que agora só estão sendo exercidas por arquitetos urbanistas. Então, percebam o quanto é importante nós conseguirmos fazer com que a lei seja cumprida. E outra coisa, essa questão da comunicação, esse tema é um tema que dá uma oportunidade muito grande aos arquitetos de se comunicar com a sociedade. Não precisa fazer um comunicado na veja, isso é risível, a meu ver. eles têm que fazer a comunicação dos seus estados, como nós começamos a fazer, esclarecer na sua cidade, só que isso dá trabalho, isso dá tempo, isso dá desgaste, tem que o presidente ou o membro do conselho ir lá, se expor, se desgastar, e ninguém quer isso, me parece, ninguém quer, ninguém se desgastar, não quer se impor, só que as benesses do cargo, não quer, enfim, os ossos do ofício. E o que é mais absurdo, essa história dessa ação declaratória, isso é uma ação covarde, quem quer, é que quem quer se livrar do problema, não quer enfrentar o problema político, não quer enfrentar o problema de nenhuma espécie, vamos entrar com uma ação declaratória, pelo amor de Deus, isso é confessar, é confessar uma fraqueza que não existe, as ações que foram julgadas, são as ações que, será que eles conseguiram ler o despacho do desembargador, da turma dos desembargadores? É bastante claro, a 51 não existe, até agora, juridicamente, nada contra, as declarações são favoráveis à legitimidade, à legalidade da 51, o que esses presidentes querem mais? sinceramente, é assim, eles não fazendo isso, eles têm um receio, têm um medo de acontecer alguma coisa, está o CPF deles lá envolvido nessa história, mas, ao mesmo tempo, eles têm que ter consciência que a obrigação deles quanto presidente de Caos é cumprir a lei, cumprir a nossa lei e cumprir as nossas resoluções. Quando ele não cumpre a lei e as nossas resoluções, eles não estão, eles não estão em uma situação, a meu ver, defendida da legalidade, estão fora da legalidade. Então, é preciso que haja exatamente essa reflexão maior por parte dos conselheiros, por parte dos presidentes, essas ações todas são ações importantes, agora, é preciso que a gente tenha resultado, porque, simplesmente, fazer a comunicação, fazer a conversa e, no final, não tem resultado nenhum, isso não, a meu ver, não tem resultado prático nenhum e benéfico nenhum para a arquitetura e urbanismo no nosso país. Obrigado, Hitor. Bom, vou comentar aqui os encaminhamentos, mas, antes, eu queria fazer um comentário sobre essa preocupação posta sobre insegurança jurídica. Eu raramente vi, na minha vida, a quantidade de decisões de tribunais diferentes, de tribunais de diferentes estados e desembargadores de diferentes estados tão convergentes, tão convergentes como tem acontecido com relação à Resolução 51. Foram várias ações que foram encaminhadas aos tribunais solicitando liminares para suspender os efeitos da 51, várias ações, em estados diferentes, em instâncias diferentes, e, até aqui, todas concluíram pela legalidade, pela não concessão da liminar ou pela derrubada da liminar, da tutela antecipada. Então, é claro, sabe-se lá o que pode sair numa discussão dessas e tudo, mas, até aqui, até aqui, tem havido um reforço sucessivo da justiça pela correção da Resolução 51. E, por outro lado, Edelbrando, nós, quando fomos instados pelo coordenador do Fórum de Presidentes a traçar uma orientação nesse sentido, nós reunimos as assessorias jurídicas de sete CAU estaduais, mais o CAU-BR, oito assessorias jurídicas, e mais as assessorias jurídicas dos sindicatos de arquitetos dos mesmos estados. Então, eram quinze assessorias jurídicas reunidas que trabalharam e montaram esse documento que foi encaminhado para os estados. Então, é algo bastante amadurecido, com opiniões as mais variadas. Imagine reunir quinze advogados, quer dizer, não é uma brincadeira, quer dizer, cada um com sua formação, seu discurso, suas teses, hermenêuticas e propedeuticas, e conseguir chegar a um documento harmonioso entre todos. Então, também por aí eu sinto muita segurança nesse documento que foi encaminhado, porque procuramos tirar toda a adjetivação possível, deixar apenas os aspectos técnicos de formação do arquiteto, e nesse aspecto a nossa comissão de ensino foi muito importante na sua atuação também, na sua participação também. Bem, com relação aos encaminhamentos, nós temos colocado pelo colega Renato Nunes, e depois reforçado aqui pelo colega Napoleão e pelo colega Anderson, de encaminhar ofícios às procuradorias dos municípios, procuradorias jurídicas e tudo, e ao Ministério Público dos Estados, de Estrederal, enfim, vamos levantar um cadastro de quais tratam desse assunto especificamente, e consultar os presidentes estaduais se querem deixar essa ação por nossa conta. esses são os encaminhamentos que nós temos aqui, trazer a responsabilidade para o CalBrasil de encaminhar esses documentos, agir principalmente na linha técnica, junto às procuradorias jurídicas e ao Ministério Público. E, lateralmente, o que a colega Josenita lembrou aqui, porque esse é algo que está na nossa lista aí também, que é a questão da campanha de, ao menos, um arquiteto por prefeitura. E aí já é uma outra argumentação e tudo, mas na linha do aproveitamento das possibilidades, junto à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Cidade, que têm recursos que todo ano retornam, porque os municípios não têm projetos técnicos, têm apenas projetos econômicos ou políticos, então perdem esses recursos. Algum encaminhamento ou outro que os colegas recomendem a levar aos presidentes estaduais ou para a nossa própria ação? Colega Wellington? Depois eu queria fazer um comentário, eu estava pretendendo evitar, mas eu vou fazer um comentário sobre a última fala do Heitor aqui também, que eu acho que é pertinente. Eu não sei se, que é um seminário na comissão, nós tratamos de um memorando de entendimento que vai ser assinado entre o CAL Alagoas e a Associação dos Municípios Alagoanos. Na verdade, a gente estava pensando em o CAL BR assinar um documento desse, mas só como é a nível estadual, aí não seria. a nossa ideia também é que o CAL BR fizesse esse entendimento em que pudesse levar todas essas ações para a Associação Nacional dos Municípios. Não sei se haveria possibilidade também. está certo. Eu queria fazer um comentário. Veja, a gente sabe que o trabalho na ponta da linha, junto, lá nos estados, que é onde as pessoas se encontram face a face, dobra a esquina, encontra com o presidente do CAL, o presidente do CREA, essa coisa toda, a gente sabe, é óbvio que a gente sabe que é uma situação difícil a enfrentar nos estados. Mas é óbvio também que nós sabíamos disso, quer dizer, quando eu me dispus, lá em 2011, a me candidatar à presidência desse conselho, eu sabia que não ia ser fácil. E acho que todos, certamente, sabiam que iríamos enfrentar uma mudança de cultura, uma mudança uma disputa política, enfim, situações difíceis, duras, que exigem concentração, reflexão, busca de convergência, de união, e tudo mais. Realmente, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas todos nós tínhamos ciência disso e temos que ter, temos que ter ciência disso e enfrentar a realidade como ela é. Às vezes, Heitor, eu me recordo, eu nunca atuei no CREA, em conselho estadual, em conselho regional, nem em conselho federal, nunca atuei, mas eu observava as reclamações das câmaras de arquitetura que dependiam dos plenários multiprofissionais, do nosso conselho anterior. E, nesse tempo, agora, eu acho que, ainda bem que não é a maioria, mas há alguns colegas que ainda se comportam assim, como se fossem câmaras que dependessem de um plenário. Só que, no caso, as câmaras seriam os CAL estaduais e os plenários seriam o CAL Brasil. Há muito esse entendimento, parece que é um receio de assumir as responsabilidades que nós conquistamos ao aprovar a Lei 12.378. Apesar de ser uma mudança cultural dura e complexa e que esses primeiros mandatos realmente não seriam simples, é assim que é. Eu acho que temos que aproveitar os que lideram o processo e não deixar que eles se fiquem abatidos, se o vizinho o Estado não está fazendo a mesma, não está desenvolvendo a mesma política, e incentivar e esclarecer a todos para que possam atuar corretamente. E acho que esses êxitos que têm sido obtidos na justiça corroboram isso, que nós estamos fazendo uma boa luta e espero que o quanto antes deixe de ser uma luta e passe a ser um diálogo entre essas profissões que sempre trabalharam unidas e, como eu já reiterei diversas vezes, inclusive em reuniões com o outro conselho, quer dizer, quando eu entro em uma obra de um hospital, por exemplo, nunca encontrei esse tipo de conflito. Nunca encontrei esse tipo de conflito de um engenheiro civil achar que ele que tem que fazer o projeto de arquitetura do hospital, ou de um arquiteto achar que ele que tem que fazer o projeto de climatização e não engenheiro mecânico. Enfim, na vida real isso não existe, isso é uma disputa muito mais política e de falta de fiscalização do outro conselho também sobre os que assinam projetos, engenheiros que assinam projetos de desenhistas. isso não é dito por mim, eu ouvi isso de diversos engenheiros, engenheiro não faz projetos de arquitetura, agora tem engenheiros que assinam projetos de arquitetura. Bem, então, ficamos com esses encaminhamentos, se ninguém tiver mais nenhuma outra sugestão ou outro encaminhamento, vamos adiante. É isso? Então, é isso. Agradeço ao Heitor pela sugestão do ponto de pauta e peço que todos os colegas reflitam sobre o que conversamos aqui e levem essas preocupações e essas informações, tentem levar mais segurança para os plenários estaduais e informem que o Cal Brasil está à disposição para auxiliar no que for necessário a qualquer tempo. E tem oito comunicações dos colegas conselheiros sobre o SEAL, ouvidoria, comunicações sobre eventos nos estados, informações que queiram trazer para registro em ata. Temos, colega, eu vou nessa sequência aqui, o Wellington, o seguinte, o Manuel, o outro Wellington e Luiz Afonso, depois eu vou lá, você me ajuda aqui? Vamos lá, o Wellington, o Manuel, já vou aí, já vou aí. O outro é. aí lá, são dois assuntos. Primeiro, que já está comentando aqui sobre o seminário, vai ser distribuído o folder do seminário de política profissional, mas isso aí apenas é um convite, não é uma convocação da CPP, porque não tem um recurso para levar todos os conselheiros, mas que eles possam também levar aos seus estados, que se for possível mandar algum representante, nós estaremos lá prontos para recebê-los. Eu vou falar aqui mais ou menos o que vai ser tratado, vai ter uma palestra do Ministério das Cidades, palestra da Caixa Econômica Federal, todos tratando sobre a importância da participação do arquiteto e urbanista em projetos arquitetônicos e urbanísticos dos municípios e na capacitação de recursos junto ao governo federal. Pela parte da tarde, vai ter um memorando de entendimento de Itucal-Lagoas e Associação dos Municípios Alagoanos, palestra do SEBRAE Alagoas, palestra do IAB, exposição do projeto de assistência técnica e habitação de interesse social Canemba II, acho que foi contemplado aqui pelo CalBR no convênio e também sobre a homenagem ao Zezé Ribeiro no final do encerramento. Vai ser distribuído, então, a outra situação é eu estava pensando em a gente fazer um documento de agradecimento para funcionários, como aconteceu agora do Renato, o Leonardo, e a Isabela de contribuir para diminuir os gastos aqui no nosso conselho. Como tem, pelo menos em repartições públicas, os chefes, os secretários, geralmente, fazem um agradecimento formal e, às vezes, saem diário oficial da reunião, isso serve como uma forma de currículo pelos trabalhos prestados. Inclusive, eu já recebi alguns e fica na pasta funcional e acho que isso é importante, que não fique apenas nos aplausos, mas tenha um documento formal onde que eles possam ter isso como um trabalho bem feito. pedindo permissão para sair um pouco mais cedo do final, porque tenha que fazer o check-in e o voo antes. Bom, agradecendo a todos, boa tarde, boa volta ao senhor Lárez. Obrigado. Obrigado, Lárez. Isso já está sendo tratado. Colega Manuel. Bem, eu quero dizer aos colegas que realmente vai ser uma luta árdua que vamos enfrentar, cada um com a sua luta separada. Então, vamos ter aí, vamos organizar para combater esse bom combate que vamos ter aí pela frente. Mas acredito que vamos sair vitoriosos. a justiça está do nosso lado e esperamos que vamos ter êxito nessa batalha que está começando. Mas, primeiramente, eu gostaria de destacar o que o Elton falou desse suporte técnico da CPFI, a condução do Anderson à frente dessa coordenadoria e dar os parabéns para esse pessoal que dá esse suporte técnico para a nossa comissão e o pessoal que dá o suporte técnico nas nossas reuniões de plenária também. Porque, realmente, o trabalho é excelente e que eles continuam prestando esse serviço tão profissional como eles praticam. A outra, eu quero voltar no encontro que nós tivemos da CEM e deixar registrado aqui o trabalho do nosso coordenador do encontro, que realmente foi espetacular, para não dizer magnífico, o trabalho dele à frente desse encontro e que nós possamos espelhar nessa formação desse encontro para as demais comissões que se possam reunir e ter esse perfil, inclusive, na condução, que foi muito produtivo. Então, eu quero agradecer a todos a presença dos colegas, um bom retorno para os seus estados e que Deus abençoe a todos no retorno e que até o próximo encontro nosso nas comissões o mês que vem. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Manuel. Colega Wellington. Senhor presidente e demais conselheiros, eu queria fazer um registro do que, para nós, lá em Teresina, aconteceu como um fato histórico. E, pelo menos, um fato histórico a princípio, mas, quiçá, pode vir a ser o início de uma nova era para Teresina e para o Estado, no que diz respeito à conservação do seu patrimônio histórico e arquitetônico. Cabe-lhe fazer um resgate muito breve? Teresina, a capital do Estado, Piauí, é uma das capitais mais novas do país, uma cidade relativamente nova, com 163 anos, próxima a fazer 164, no dia 16 de agosto, próximo, e tem o seu patrimônio histórico esquecido, ou, não só esquecido, mas, até mesmo, destruído de maneira sistemática e objetiva. É histórico que os grandes casarões e os edifícios que têm valor histórico e arquitetônico cedam lugares para estacionamento em Teresina. Nós tínhamos, em média, nós tínhamos, provavelmente, em torno de 1.500 imóveis com tombamento, seja parcial ou total, e desses mil, hoje não nos resta nem 500. E o que aconteceu? Um desses imóveis que ainda restavam começou a passar por aquele processo de degradação sistemática, de ser abandonado, de ter a sua destruição, a retirada das suas janelas, a ter sua destruição vinda de trás para frente, até que a população não se aperceber da destruição dele, mas um grupo de jovens, é isso que eu quero, que fique bem registrado, estudantes do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal, que utilizaram essa residência como instrumento da disciplina de técnicas retrospectivas, tiveram conhecimento dessa destruição desse imóvel, e que provavelmente viria a ser mais um estacionamento. Então, eles fizeram uma ocupação do imóvel. Jovens, estudantes de arquitetura, se mobilizaram, se cotizaram, e entraram no imóvel e fizeram o que foi chamado de uma ocupação cultural. O imóvel passou a ter, com frequência, atividades culturais de música, de dança, fotografia, de forma que a sociedade pudesse olhar para aquele imóvel e ver o valor que ele tinha. Foi dado a esse movimento o nome de Viva Madalena, porque esse nome era a proprietária anterior. E esse movimento acabou tomando corpo, a sociedade começou a olhar e identificar que eles estavam realizando um trabalho que não obrigatoriamente era deles, mas das instituições responsáveis, como o IFAM, como a Prefeitura, na sua secretaria específica, na Fundação de Cultura. e, a partir de então, o Conselho de Arquitetura começou a participar, fazer parte desse trabalho de ocupação, dando a eles, antes de tudo, o apoio moral e também o apoio com o nosso jurídico para que buscássemos a melhor maneira da garantia daquele imóvel. As coisas tomaram corpo, tivemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, onde uma vereadora assumiu o trabalho, tomou posse dele, convocou as partes envolvidas, inclusive os jovens, e demonstrou claramente o interesse de estar apoiando. Mas a pressão foi muito grande por parte da família e dos empresários, que uma área pequena já estava estimada em 5 milhões de reais, que os jovens foram pressionados a ponto de terem água cortada, de terem polícia na porta, e então o Ministério Público foi acionado. E, quando ele foi acionado, nós fomos mais uma vez convidados a participar, e lá nós obtivemos uma grande vitória, que o Ministério Público determinou, diante dos seus proprietários do imóvel, que o imóvel teria que permanecer intacto, e tudo que foi derrubado teria, por obrigação, ser recuperado. Então, isso, para nós, lá em Teresina, foi algo fantástico, porque, até então, o valor cultural e histórico desses imóveis é esquecido ou não levado a sério por conta da idade da cidade ser tão pequena e dizem, não, nós ser tão nova, e dizem, não, Teresina não tem nada para ser conservada, porque ela é muito nova. se pensarmos sempre assim, nós nunca teremos, nós nunca teremos. Então, eu queria que ficasse registrada a ação desses jovens, que foi absolutamente fantástico, conseguimos essa vitória, porque eu espero que eles, num futuro muito próximo, quando eles estarão aqui nos representando, eles possam se orgulhar do trabalho que eles fizeram e possa ficar registrado historicamente no Conselho de Arquitetura do Brasil, esse trabalho que eles fizeram em Teresina. E, a partir daí, é só o começo para o que nós imaginamos que vai seguir. Nós queremos que esse trabalho deles ganhe força, se for, em último caso, necessária a ocupação, que seja feita. Mas, nós conseguimos, pelo menos, trazer a discussão para a sociedade, os meios de comunicação se interessaram muito pela causa, revistas, telejornais, tudo, em todos os meios de comunicação, internet. Então, realmente, esses jovens conseguiram despertar na sociedade, na nossa sociedade, que voltassem os olhos para esses prédios tombados, alguns com valores arquitetônicos, mas todos com valores históricos, e que isso é uma obrigação de nós, também profissionais arquitetos, e também, em especial, dos órgãos competentes, mas que foi realizado por um grupo de jovens motivados, único e exclusivamente, a preservar o patrimônio, a memória, que, muitas vezes, a gente que já, com o passar do tempo, a gente perde aquele vigor de lutar por essas causas, e eu queria somente isso, aproveitar, parabenizar esses jovens estudantes de arquitetura e deixar isso registrado, para que isso fique para a história de Teresina, para a história do Piauí, e é um ponto de partida para um novo começo da preservação do patrimônio histórico de Teresina. Obrigado. Colega Luiz Afonso. Manuel, obrigado pela parte que toca da nossa comissão eleitoral nacional e é o que a gente tenta fazer. Bom, presidente, eu queria dar uma boa notícia que nós recebemos essa semana, eu queria comunicar aos conselheiros, aos colegas, nós recebemos a casa onde será a futura instalação do Cal Roraima, nós recebemos da SPU agora, e agora nós vamos tomar posse e ver o que melhor para vocês, para todo mundo, um bom retorno às suas casas. Obrigado, Luiz Afonso. cumprimentos aos colegas lá do Cal Roraima, por esse, por essa, e vamos encaminhar um ofício à Secretaria do Patrimônio lá, agradecendo também. Colega Goliardo e, na sequência, o colega Ildebrand. Obrigado. Alô. Antes de mais nada, eu queria saber, manifestar o meu prazer e contentamento de participar dessa plenária, a minha primeira oportunidade como suplente do colega Geraldine na representação das instituições de ensino superior. Do lado do meu contemporâneo de curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Paraná. Bom, e, nesse sentido também, eu queria lembrar, acho que todos já sabem, mas não custa lembrar, que acho que, como é de interesse de todos nós, a discussão sobre a qualidade no ensino de arquitetura e urbanismo, sobre as inovações no ensino de arquitetura e urbanismo, sobre as competências e também sobre o papel do professor no ensino de arquitetura e urbanismo, eu queria lembrá-los que, em setembro, dias 27, 28 e 29, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, a ABEA estará promovendo o seu Congresso Nacional justamente sobre esse tema. E é uma excelente oportunidade de todos nós discutirmos, debatermos e contribuirmos para o avanço do ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Goliardo. Colega, e obrigado pela tua presença aqui, mais uma vez, mais uma vez, estarmos juntos. Colega Luiz Adebrando, e na sequência o colega Godói. Só para registrar que o Calto Cantins, juntamente com o IAB, estão em parceria com o núcleo do SEBRAE de Empreendedorismo para Arquitetos, onde no Estado se formou um núcleo que visa capacitar arquitetos para serem empresários. E o Cal está fazendo, está promovendo e está acompanhando esse núcleo, e agora, dia 12 e 14 de agosto, vai ter um curso de Planejamento Estratégico voltado para que esses pequenos empresários, ou que não são formados para ser empresários, e sim, para ser empregados, eles vão ter uma oportunidade de fazer seu planejamento estratégico para abrir os escritórios de arquitetura. Então, o Caldo Tocantins está apoiando esse núcleo de arquitetura do empreendedor. Outra coisa também que eu gostaria de ficar registrado, que já está na própria página do Cal, é que o Cal Tocantins está agindo na questão da resolução do direito autoral, que já está mandando um ofício para quase todas as incorporadoras e as empresas de divulgação de lançamentos imobiliários, cobrando qual é o Cal do arquiteto e qual é o nome do profissional nesses lançamentos publicitários que tem muito em palmas. Então, eu não sei se outro estado já fez isso, o estado do Tocantins já começou a fazer esse papel, porque é uma forma de divulgar o arquiteto e as obras desses arquitetos. Obrigado a todos, bom retorno. Obrigado, Luiz. Colega Godói, na sequência, colega Tostes. Obrigado. 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 Esse mês foi muito rico para mim, eu pude participar aqui na titularidade e lá em Minas a gente está tentando lá no Cal envolver mais os suplentes. Eu sei que isso é muito difícil por causa de custo, mas se pudesse, pelo menos de três, três meses, que seja para um mínimo de diária, que seja reembolso, sei lá, mas que o pessoal venha para poder ter essa riqueza aqui e essa discussão, que é muito, eu acho que seria muito legal. E, como o colega falou de patrimônio, eu fiquei meio envergonhado, mas depois trocando ideia com a Laís e com a Cássia, essa que nasceu em Uberlândia, essa ideia, lá na Federal, com o professor da fotografia, o pessoal da arquitetura, é um álbum de figurinhas da cidade que envolve aspectos culturais e, principalmente, aspecto arquitetônico da cidade. Então, são adesivos para crianças, e isso deu um rendimento fenomenal nas escolas. O Uberlândia, metade da população veio de fora, dos 700 mil habitantes que tem hoje, a metade é oriundo de fora. Então, isso foi uma coisa muito rica, muito rica. então, quem quiser depois a gente pode ver os projetos. Então, por exemplo, a igreja Espírito Santo de Cerrado, que é projeto da Alina Bobardi, foto da Alina, ninguém sabe disso na cidade, o teatro municipal, que é do Neymar, a rodoviária do Fernando Graschberg, enfim, e esse álbum de figurinha virou uma febre na cidade, principalmente nas escolas, e foi muito rica essa coisa. E teve a participação, não assim, diretamente, mas do IAB, da Associação de Engenheiros e Arquitetos, mas da Universidade Federal de Uberlândia através de arquitetos. Isso foi muito legal, muito legal. E ajudou, esse álbum ajudou a preservar, no mínimo, lá, 15 imóveis, 15, que iam virar estacionamento igual o que o companheiro falou. Sabe, então, foi uma coisa simples, patrocínio, etc., mas, assim, a repercussão com as crianças foi uma coisa importantíssima, a despertação para as atividades do Congado, Folias de Reis, que tem na cidade, que é muito forte, e, principalmente, o patrimônio arquitetônico. É? Não, esse é meu. Eu vou tentar, porque a ideia é muito boa. Obrigado, Godoy. Colega Tostes, na sequência, colega Hugo. Bom, vamos registrar, primeiro, um evento que irá ocorrer do dia 16 a 18 de setembro, ele se chama Arquitetura e Urbanismo no Meio do Mundo. O título, Pensando as Cidades Amazônicas na Contemporaneidade, e o CAU-AP irá participar desse evento, discutindo um pouco também essa questão que envolve atribuição legal relacionada à formação. É um ponto importante, porque vão acontecendo esses eventos, e aí nós criamos, junto com o CAU-AP, lá, um espaço chamado CAU-CAU. O CAU-CAU é o curso de arquitetura e urbanismo e o Conselho de arquitetura e urbanismo como um balcão de informações. E uma outra informação é um projeto chamado Pró-Memória, que o CAU está à frente. O IPHAN realizou um trabalho em Macapá, que era um inventário de bens e imóveis, e existem três obras relevantes de João Batista Vila Nova Artigas, na cidade. E havia um... eu estava começando a ver uma desconfiguração desses trabalhos e, através do CAU, agora se está tentando fazer com que, através do governo do Estado, haja uma revitalização desses trabalhos e, inclusive, seja uma atração turística. Eu tive uma preocupação de ver essas obras, inclusive, no catálogo de obras do Vila Nova Artigas, uma dessas obras, ela é considerada uma das mais importantes que foi projetada por ele no ano de 1971. que é o Batalhão da Polícia Militar do Estado, inclusive uma área muito significativa. Do que o Hélito colocou dessa questão histórica, nós temos que ter, de fato, uma participação muito incisiva nisso, porque isso não acontece só lá, em Teresina, dessa desvinculação dos centros históricos, das obras, enfim, eu acho que o CAU tem que ter um papel junto ao IPHAN muito significativo. e, por último, houve uma reunião em Macapá, eu já tinha colocado isso anteriormente, um encontro com a comissão executiva da Guiana Francesa, porque, em breve, vai ser liberada a ponte binacional entre o Amapá e a Guiana Francesa, e ainda existem muitas dúvidas, por exemplo, arquiteto de lá pode fazer trabalho na fronteira, os arquitetos daqui podem fazer trabalho do lado de lá, enfim, podem fazer conjugados, então são circunstâncias que têm muitas dúvidas, eu até, em uma das últimas reuniões ordinárias que eu estive presente, eu coloquei isso e o conselheiro Fernando até deu uma informação especificamente sobre isso, como se aproxima essa inauguração efetiva, muita gente está muito ansioso por isso, porque, como seria essa relação dos dois lados para se trabalhar, então, como é uma inquietação grande para o futuro, isso pode resultar para o Estado dar um efeito muito positivo, penso eu, na perspectiva da Goiânia francesa, conversando com colegas de lá que são, na essência, arquitetos franceses. Obrigado e bom retorno a todos. Obrigado, Otócio. Se qualquer coisa, você pergunta aqui para a Gislaine, que tem lá o Uruguai, a divisa com o Uruguai, tem ponte lá também, tudo, ela te explica. Com o Paraguai também. o pessoal do Paraná e tudo. Colega Hugo, da sequência, o colega Gonzalo. O Calbaía também realiza um projeto chamado, denominado Fala Arquiteto, que tem o objetivo de escutar os arquitetos do interior e ver que ações a gente pode fazer para a valorização profissional. E isso vai ser hoje à noite em Barreiras. Eu quero agradecer a manifestação de carinho de todos os meus colegas aqui, dos funcionários também, pelo meu aniversário. Eu me senti maior do que Fernando Diniz. Obrigado. Vai explodir. Parabéns, Hugo. O colega Gonzalo, na sequência, o colega Celso. Só um prazer três coisas que estão acontecendo no Amazonas importantes. Estamos organizando junto ao IAB o segundo Congresso Internacional de Arquitetura Sustentável na Amazônia com a ajuda da Federação Pan-Americana dos Arquitetos que vai ter em 2016. Já está se articulando e está tomando forma, então é bom que já comecemos a difundir. Falaram um pouco de patrimônio, a necessidade de dar o valor necessário à obra de Severiano no Mário Porto. Estamos fazendo uma articulação a partir do KAM para tombar uma série de obras que o Severiano fez na Amazônia, no Amazonas principalmente, e até já fizemos uma catalogação de obras importantes que o intuito é que tenha um carácter de tombamento para preservar o pouco que ainda tem dele e considerando que há dois meses atrás a família dele já declarou inabilitado em função da sua doença do Alzheimer. Uma forma de reconhecimento também da obra de Severiano na Amazônia. E, finalmente, a participação do KAM para poder incluir dentro do desenvolvimento de projetos de incêndio junto ao corpo de bombeiros aos arquitetos, porque, a princípio, não estavam sendo considerados, houve uma articulação também, chegou a ser considerado e entramos em um entendimento junto com os engenheiros. Isso, basicamente. Muito obrigado e também agradecer a gentileza de todos para comigo. Bom retorno a todos. Obrigado, Gonzalo. Obrigado. Colega Celso. Tóssio. As nossas despedidas foram mais históricas. E, quando o Tóssio falou, eu me senti na obrigação de dar esse depoimento para mostrar o seguinte. Primeiro, as entradas no Brasil foi pelo litoral do Atlântico, onde nós tínhamos no Nordeste, no Norte, aí na parte da região Santos, Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, foi onde veio todos os povos do mundo. A região centro-oeste tinha um outro caminho, que era a Bacia do Prata, que pegava o Rio Paraná, depois o Rio Paraguai e em Corumbá, uma das mais antigas cidades do nosso estado, é que entrava toda a mercadoria e que abastecia a região centro-oeste. Nessa situação, Mato Grosso do Sul, antes Mato Grosso, na região de Mato Grosso do Sul, todo o gado, da produção do gado, era vendido para Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, onde a Uberlândia, Uberaba, era forte e que aí, então, fazia, agregava valores e vendia essa carne para o exterior. e interessante também foi que Campo Grande, estado agora novo, que é a capital nova, foi fundada por um mineiro, mineiro também. Então, o nosso estado de Mato Grosso do Sul tem uma forte, uma forte, influência da cultura mineira. Foi lá que nós pegamos o catereté, na música, como que são os instrumentos para campear o gado, a cela, o bacheiro, era tudo mineiro. Só recentemente que chegaram os gaúchos, pelo valor da terra muito barato, foram para lá, e hoje nós estamos meio perdidos, porque nós temos uma forma de produção do gado e da pecuária e da agricultura, mineira e gaúcha, fundamentalmente. E o estado agora passa a ser, diante de um projeto que fizemos em 1973, da estrada bioceânica, corumbá passa a ser, não como receber mercadoria de fora, mas de exportar para a Ásia, para dois terços da humanidade. Uma conta muito fácil de se ver. As terras mais produtivas que temos no Brasil é na região centro-oeste, onde a colheita de uma máquina com cinco minutos é o trabalho de um mês de um japonês colhendo arroz ou trigo, ou seja, lá o que for. Nós temos onze máquinas enfileiradas colhendo e sacando pronta para exportação. Então, nós temos rapidez, qualidade da terra. E nós temos, por último, água, à vontade. O Brasil é uma bacia voltada para o céu. de um lado nós temos o Andes, do outro lado nós temos a Serra do Mar, Manaus, Amazônia e Rio Grande do Sul. Toda a água que cai do céu fica no Brasil. E, de Corumbá, nós estabelecíamos uma entrada que ia para Cuiabá e de Cuiabá para Manaus, via fluvial. Então, já começamos a fazer estudos de fazer uma área intermodal, estrada de ferro, estrada de rodagem e os rios, que voltarão a ser como antigamente meio de comunicação e de negociação com o país do Extremo Oriente. Então, é muito gratificante ficar sabendo, por exemplo, como que o Brasil é grande e como nós somos todos comprometidos uns com os outros. Boa viagem a todos vocês. Obrigado, Celso. Bom, não temos mais inscritos, não, que eu tenha notado. Alguém mais? Não? Então, agradecendo aqui aos colegas conselheiros pela presença aqui, os funcionários, muito obrigado, pessoal de apoio, assessores, gerentes, enfim, todos, muito obrigado pela reunião e daqui a duas semanas nos encontraremos novamente aqui em Brasília na reunião das comissões. Muito obrigado a todos, bom retorno e até breve. das comissão, gostar dele. Obrigado.